Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui e já conhece o nosso conteúdo, pode dar like, que a resenha boa é garantida. Comente qualquer coisa para ajudar a expandir o nosso conteúdo. Compartilhe com quem você sabe que curte esse tipo de conteúdo. Se você não é membro, já torne-se membro do canal, concorra a essa caneca mensalmente e prepare-se, porque a partir de novembro ou dezembro a gente passa a ter conteúdos exclusivos para os membros. Hoje eu recebo aqui uma visita importada, Victor Doria, no Brasil, participando do ConnectCast. Obrigado, meu irmão, por ter aceito o convite. A gente se falou, foi quando, cara? Tem um mês? Tem mais, brother. Primeira vez que a gente falou, você veio aqui. Ah, primeira vez que a gente falou, tem razão, eu estava aqui. Você estava aqui rápido, foi maio. Você estava em maio. Ele falou que voltaria agora, mais para o final do ano. É, eu estou voltando agora, volto para os Estados Unidos dia 6, agora de outubro. Venho de novo dia 18 de outubro para lutar dia 21. em São Paulo. Boa, boa. Está há quantos anos, Vitão? Faço, estou 46, faço 47 de janeiro. Qual a categoria que você luta agora? Master 4, pesadíssimo. Para de competir nunca, né, irmão? Cara, não, porque, não tem porquê eu parar de competir. Primeiro de tudo, eu acho que jiu-jitsu, para mim, competição, resume muito quem eu sou. Então, é meio que o meu estilo de vida. Eu não sou aquele cara, ah, se eu parar de treinar, eu vou me deprimir. Se eu parar de competir, eu vou perder minha identidade. Não, eu não vejo dessa forma. Eu tenho um prazer tão grande de estar no meio e de competir, da adrenalina e de treinar com o objetivo de botar ali, buscar resultado. Fui criado assim, né? Minha origem é essa. Então, é difícil eu negar. Eu parar de competir, eu negar minha origem. É como um cara que vai surfar no final de semana. Curte aquilo. Não, eu adoro treinar e eu não me vejo treinando sem ter um objetivo de competição. Entendi. Eu gosto de treinar. Se eu chegar assim, vamos dar um rola amanhã, vamos dar um rola amanhã. Uma hora solto, vamos embora, o que quiser fazer. Mas o meu dia a dia de treino, ele tem sempre um objetivo de competição. Eu quero sempre evoluir. E eu não vou competir porque o importante é competir. Porque o cara que falou isso nunca ganhou porra nenhuma, tenho certeza. O cara não sabe o que é, como é bom ganhar. Então, assim, eu acho que o importante é ganhar. Entendi. O importante é você. Para mim, o pódio tinha que ter um lugar só. O resto é medalha de consolação, prêmio de consolação. Primeiro lugar, primeiro lugar. O campeão é o campeão. O resto é o perdedor. Perdeu na primeira, perdeu na segunda, perdeu na terceira. Ah, cheguei na final, morreu na praia. Entendi. Entendeu? E porra, você nunca perdeu. Eu perdi várias vezes. Várias vezes. Não desmereço ninguém que eu ganhei e não... Desculpa. E não... Acho impossível ganhar de quem já me ganhou. Sim. Eu só vejo assim. O campeão é o campeão naquele dia, não é o melhor. Perfeito. O campeão é o que mais queria naquele dia. Para mim, tem tantas conotações e tantas características que um campeão tem que ter que nada é absoluto. O que eu penso é, o cara que ganha a medalha de ouro, no dia que ele ganha a medalha de ouro, naquele dia ele era imbatível. Naquele dia não tinha como ganhar dele. Naquele dia não tinha como ganhar dele. Não significa que ele é melhor do que o segundo, terceiro, quarto lugar. Não é o mais técnico. Era o cara que estava mais... Porque todo mundo, quando o cara vai competir, a gente acabou de voltar de uma competição que foi a maior competição da história do grappling, que foi o ADCC. O ADCC. Quem ali estava mal treinado? Acredito que ninguém. Mal treinado, tecnicamente, não. 97 atletas. Quem é que estava devendo na preparação? Não. Estava todo mundo na ponta dos cascos, meu irmão. Todo mundo pronto para a batalha. Não tem como você falar assim, não, esse cara é melhor que aquele porque ele ganhou desse. Não é por aí. Ali ganhou quem queria mais, quem estava com mais vontade, quem queria... Isso aqui hoje é meu. Mesmo com alguns atletas mostrando uma superioridade absurda frente a outros, você acha que é questão de dia ou tem o cara que está vivendo aquela fase mágica? Sabe, Vitor, que tem um momento que eu acho que o atleta está tão bem de maneira consistente, apesar da gente entender que o atleta vive de pico e vale, tem atleta que vem e o pico do cara é enorme. Então, naquele período ali, ele está quase imbatível. Não. Espiritualmente, o cara está com uma presença tão absurda. O Gordon hoje, eu olhando de fora, eu acho que aquele cara está no momento da mente dele tão absoluta que, cara, eu vejo as pessoas entrarem para lutar com o Gordon para evitar o Gordon e o Gordon lutando para acabar com aquelas pessoas. Entende, Vitor? Entendo e respondendo a tua primeira pergunta, eu não vejo uma disparidade técnica entre ninguém, exceto o Gordon. Pronto, é isso. O único cara que está fazendo outro esporte é o Gordon Ryan. Se a gente vai entrar nesse assunto aqui agora, ele é longo, hein? Irmão, micro... Tinha 97 atletas. 96 estão brigando cabeça com cabeça. Tinha um cara que estava olhando de cima assim e falando, não tem chance. Ninguém tem chance. É isso. E, inclusive, estava falando isso há três anos atrás, desde que ganhou 2019. Falou, vou voltar no próximo DC, que seria 2021, e vou ter mais superioridade. Porque em 2017, que foi o primeiro DC que ele lutou lá na Finlândia, eu estava lá em Helsinki, ele já foi muito superior. Ele fez seis lutas, fez oito lutas, ganhou sete, finalizando seis. Ele finalizou seis lutas, ganhou... Não, ele ganhou uma, duas sem finalização. Foi do Xande, no peso, e foi do Dylan Dennis, no peso também. No absoluto, ele finalizou todo mundo, só perdeu preguiça. Ele finalizou o Ciborgue na primeira, o Mahamed Ali na segunda, finalizou... Quem que ele finalizou na terceira? Não estou lembrando agora. Bom, e ele foi para a final com o Preguiça. Foi a segunda luta deles? Foi a segunda luta deles. A primeira foi em 2016, que o Preguiça finalizou ele, nas costas. Isso numa competição lá na Califórnia, uma luta casada. Não sei se era sem tempo ou se era uma hora de luta, mas o Felipe saiu nas costas dele e finalizou ele no Mataleão. E, em 2017, ele falou, não, agora vou dar o troco. E o Felipe foi saindo nas costas dele de novo e ganhou dele. E foi campeão absoluto. E isso foi em 2017. Apesar dele ter perdido o absoluto, ele ganhou o peso com muita superioridade. Ele finalizou o Kina Cornelius na final do peso. Ele bagunçou todo mundo. E ele chegou, tipo, logo depois desse ADCC, por ter perdido o Preguiça, ficou 2x0 para ele, ele começou a falar, não, a partir de agora não vai ter mais. Só que eu não vou conseguir lutar com preguiça nem tão cedo, porque ele já está classificado para super luta de 2019. Então, de 2017 a 2019, o Gordon foi criando, fortalecendo essa persona dele online. E montando esse personagem que gera ódio de muita gente e amor de outras pessoas também, né? Muita gente gostava. Eu sempre achei uma tremenda babaquice. Eu achava ele um idiota por fazer o que ele fazia e tal. E jogava nas costas dele um peso muito grande. Inclusive, eu tenho a desconfiança de que esse problema de estômago que ele tem deve ser por conta dessa tensão inteira. Tanta coisa que ele mesmo bota em cima dele. E eu não sei como é que o cara consegue funcionar da forma que ele funcionou, porque ele chegou em 2019 dizendo, eu vou finalizar todo mundo. E ele fez oito lutas e finalizou seis. Ganhou peso absoluto, fazendo a final do absoluto com o Buchecha, que ele não finalizou. E fazendo uma luta com quem? Com o Hulk, no peso que ele também não finalizou. Ganhou no finalzinho. Mas ainda assim, ele mostrou muita superioridade. Uma disparidade técnica absurda. E de 2019 pra cá, Alexandre, ele só aumentou essa disparidade. Ele descolou do... Ele já estava distante do rebanho. Ele descolou assim, de uma forma assim que é... Assustador. É assustador, cara. Porque eu estou nos ditos há 30 anos, cara. Eu falo os melhores que você imaginar. Eu vi todos eles lutarem e eu nunca vi ninguém com uma disparidade técnica tamanha. A ponto do Fábio Gorgel fazer um vídeo esses dias aí, falando o novo Rickson Grace. É. Eu não sei se o Rickson foi tão superior aos melhores como o Gordon é superior aos melhores. Que bizarro. Eu não sei, realmente não sei, porque eu não vi o Rickson lutar ativamente competindo. Não vi. Fiz seminário com o Rickson, senti a mão dele, senti o movimento dele. É realmente impressionante. Mas é uma diferença de idade muito grande e tal. O Gordon é um garoto de 27 anos. Ainda tem a evoluir. Cara, ele diz que ele não está nem perto de onde ele pode chegar. E eu acredito, porque, infelizmente, tudo que ele tem falado tem se confirmado. Eu digo, infelizmente, porque dá a raiva de você ver um cara, meu irmão, estar certo e ser um porra, um puto de um arrogante do cacete. Só que depois você vê, talvez não seja só arrogância. O cara tem tanta convicção de que ele é tão melhor que ele simplesmente expõe ali. Eu falo, meu irmão, não, você não está entendendo. O nego me disse que ele ligou para a mãe, a mãe dele ligou para ele no meio da DCC. Ele falou, oi mãe, como é que está, meu filho? Não, eu já ganhei, não tinha nem lutado. Falou para mim que já tinha sido campeão. Muito louco, né? É uma atitude, uma atitude, assim, muito doida. Mas, de repente, ele funciona assim, né? E tem gente querendo imitar e não funciona. Não funciona, porque, meu irmão, não dá para ser, você não consegue. Você tem que ser você. Lá nos Estados Unidos, a gente fala muito assim, do you. Faz você. Não fica tentando fazer os outros, não, porque é complicado. E o Gordon foi um cara que veio ganhando e mostrando serviço para começar a falar. Ele não veio falando para depois ganhar. Perfeito. Ele veio ganhando para depois falar. Mas, depois que ele começou a falar também, meu irmão, ele começou a levantar a barra tanto que ele teve que se dedicar de uma forma que eu acho que ninguém se dedica. E aí ele fala, mas ele só faz no guia mais fácil. Realmente, mas é uma escolha. É isso aí. É uma escolha. Ele não é obrigado a fazer tudo. Eu acho que o grande campeão de jiu-jitsu, ele joga nas 11. Ele é campeão no kimono, no sem kimono. Inclusive, eu tive uma discussão com ele com relação a isso, quando foi falado que o Gordon é o GOAT, é o melhor da história. Mas foi de grappling que falaram. Ele falou que não. Ele falava que ele era o melhor do jiu-jitsu, o melhor da história do jiu-jitsu. Aí ele falava do Hickson, ele falava de não sei quem, ele falava do Roger. Falei, cara, olha só. Quando ele botou isso, eu comentei. Eu falei, cara, olha só. O Roger Gracie foi campeão da DCC em 2005, se eu não me engano, finalizando as oito lutas. Quatro no peso, quatro no absoluto. Isso aconteceu enquanto ele ganhava dez vezes o mundial de kimono. Fato. Finalizando dez lutas no dia, nove lutas, sei lá. Passa, monta e finaliza. Passa, monta e finaliza. Esse foi o último mundial dele que ele falou que ia montar e finalizar todo mundo. Então, isso eu não vi. Então, eu falei, olha, não tem chance de você se dizer o GOAT quando você tem a sombra de um cara que é realmente o cara no kimono, no no-gi, fez o que você fez no no-gi, que você ainda não fez, que é finalizar todo mundo no DCC, enquanto fazia isso no kimono. E você mal sabe amarrar a faixa. A brincadeira foi essa. E aí ele mudou o nome dele de no-gi GOAT. Aí, sim, ele começou a falar que ele é o melhor no no-gi, que eu também não achava, porque o Roger tinha feito o que fez. E aí teve uma entrevista do John Donahue, se eu não me engano, foi no Lex Friedman, naquele podcast do Lex Friedman, que ele falou, não, 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 o melhor da história é o Roger. Porra, que legal. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, bom, se o professor dele falou, então eu não estou falando besteira, não adianta ele vir bater boca comigo agora. É isso. Porque o professor dele chancelou o que estava sendo falado. Só que, Alexandre, o que eu ouvi acontecer semana passada, eu não tenho como... Eu não tenho como... Porque a superioridade, o gap técnico, físico, mental, emocional, e tudo que você quiser falar aí, é tamanho que... O exemplo que eu dei, até no vídeo que eu fiz, foi o seguinte, o André Galvão lutou o absoluto de 2011, foi campeão, isso, foi campeão absoluto e que se classificou para a superluta de 2013. Certo? 13, 15, 16, isso aí, 13. Em Beijing, na China, ele foi lá e lutou contra o Braulio Stima, que tinha finalizado o Galvão no peso lá atrás. O Galvão foi e finalizou o Braulio. Aí, ele se classificou para a superluta de 2015, pegando o campeão absoluto de 2013, que foi o Ciborgue. Lutou em 2015 em São Paulo contra o Ciborgue e não finalizou, mas bateu no Ciborgue. Ganhou dele, assim, ganhou ganhado, mas muito claro. Ganhou bem, não teve dúvida. Muito superior, muito superior ao Ciborgue. Se classificando para 2017 para lutar a superluta de novo contra o campeão de 2015, que foi o Calazans. Mas, porra, ele chegou lá e espancou o Calazans, com todo o respeito com o Calazans. Eu não estou faltando respeito com ninguém, estou falando da característica do que aconteceu, né? Então, ali, porra, espancou o Calazans. Ganhou muito bem ganhado. E se classificou para 2019 para pegar o campeão do absoluto, que foi o Preguiça em 2017, ganhando do Gordon na final. Em 2019, eles lutaram. E, mais uma vez, o André Galvão foi absolutamente superior. E jogou o Preguiça na mesa e tal, e fez realmente, porra, muito superior. Ou seja, estamos falando de um atleta, que é o André Galvão, que ele, em quatro superlutas, não teve resistência. Sim. Ou seja, ele ganhou dos quatro melhores caras da edição anterior com muita sobra. E ele veio ganhando, assim, consistentemente. Ele chega em 2022 ultra bem preparado, como ele sempre está. Forte. Um monstro, um bicho. e fazem o que fizeram com ele? Bizarro. Tipo, vou pegar as tuas costas, vou botar os ganchos. Não, deixa eu prender seu braço, vou prender o outro, vou te finalizar no gogó com uma mão. Caralho, com uma mão. Aquilo ali foi bizarro. Aí eu estava no comentário português, né? Eu fiz o comentário português com... Você e o Demian. E o Demian e o Braulio. O Demian parou de falar no momento? Ele se emocionou, saiu fora? Eu não sei, cara. Não, eu não estou lembrando. Acho que ele não estava na mesa naquele momento. Não lembro agora. Não, eu estava assim, estava assim. A gente estava fazendo os três. Estava, mas, meu irmão, todo mundo ficou sem, assim... Imaginei, Brian. Eu vi ali o fim de uma era e o início de outra. Não tarde. Eu acho que o André sai de cena como o grande nome do ADCC até aqui e nunca vão tirar isso dele. E entra a era Gordon Ryan. Sim. Porque agora sim ele superou todo mundo. Todo mundo que ele tinha que superar. e de uma forma tão contundente que você fala, cara, o que falta para esse cara? Quem que pode lutar com ele agora? Não faço ideia. Vai ter que nascer alguém, vai ter que desenvolver alguém para poder... Porque senão ele vai ficar numa superioridade até os próximos 10 anos que eu acho que ele nem vai querer durar isso tudo porque ele está num patamar dentro do grappling que as pessoas assim... Ah, mas você... E muita gente veio bater em mim e falar isso. Pô, você está levantando muita bola do gordo. Cara, eu não tenho como não fazer. Eu estou citando um fato. Não está claro para você como está para mim. Não é possível que eu esteja vendo outra coisa. Não, é porque você entende, vive da luta, vai no detalhe. E aí a galera apaixonada bota o ídolo na frente. Por exemplo, o cara é fã do Galvão. Ele não quer entender que essa superioridade técnica que você está falando não é baseada em emoção. É baseada no que você entende, entendeu? É, e não só isso, cara. O que eu vi ali foi também uma tranquilidade de como se ele estivesse em uma festa feita para ele em que ele era o dono da festa, ele era o anfitrião, o público inteiro, 12 mil pessoas dentro eram os convidados dele porque onde ele andava, todo mundo olhava, todo mundo queria cumprimentar e tirar foto. Ele era o único que estava diferente de uniforme, tinham 97 atletas. Os 96, inclusive, o André Galvão, estavam com o uniforme que foi feito, produzido para o DC. Ele usou o dele, que era um laranja, um macaco laranja, da marca que patrocina ele, que foi uma puta de uma mensagem e um statement que ele fez ali, que é o quê? Essa marca me patrocina não sei quanto tempo, me paga uma grana não sei quanto tempo, vai chegar no dia que eu apareço mais, eu vou usar outra marca? Não vou. Ah, mas se eu sou... Aí se o outro fala assim, ah, mas se eu soubesse também... Não, a festa não é tua. Ele faz o que ele quer. Ele virou o Conor, bicho. O Conor McGregor do Grappling. E por aí, só que o problema é que o Conor nunca vai ganhar do peso pesado, né? É. Nunca vai ser o baddest. É verdade. O mais brabo do mundo, como foi o Cairn Velasco, como foi o Cigano, como foram os pesos pesados campeões, né? Então, o Conor sempre vai ser aquele fera, ó, isso que ganhou duas categorias de magrinho. Sim. Mas o Gordon é aquele cara que pode botar quem for na frente que ele é maior que todo mundo. Mesmo não sendo o maior... O que ele fez com o Roosevelt Souza, que é meu colega de treino, meu parceiro de treino, meu irmão? Porra, o atleta que eu faço o management dele e eu tava no corner dele, ele conseguiu finalizar o Roosevelt em 11 segundos. 11 segundos. Quando ele saiu, ele é muito... Ele tem uma educação, ele saiu, ele veio me cumprimentar, veio falar comigo. Pô, apertar a minha mão, olhei pra ele e falei, meu, não tenho noção da raiva que eu tô de você aqui agora. Ele falou, eu sei. Você falou pra ele? Falei, falei na boa. Ele falou, pô, eu sei, eu sei. Foda, né? Falei, puta que... Impressionante mesmo. Caralho, meu irmão. Roosevelt, 125 quilos, meu irmão. E por que você acredita que o Gordon se tornou esse monge? Porque ele faz, todo dia, o que ninguém tá disposto a fazer, nem um dia. A consistência que ele aplica na excelência do treinamento dele, focado pra um objetivo muito claro, é praticamente insana. Tanto é, Alexandre, que olha só. Eu também já falei isso várias vezes. Quem assiste meus vídeos no YouTube deve estar me vendo me repetir aqui com você. Porque eu já falei o que eu tô te falando agora. Falava-se do Donahue Death Squad, o Esquadrão da Morte do John Donahue. Eu nunca vi Esquadrão da Morte ali. Pra mim era um lone wolf ali, só tinha um cara, que era o Gordon. O Gary Tonno é um cara super duro? É. Mas não é esquadrão, não é matador. Sim. O que? Não é porra nenhuma. O Oliver Taza, o Craig Jones, que chegou pronto, né? Melhorou muito, mas chegou já, porra, dando muito trabalho, porque veio da Austrália, lá da Absolute MMA, lá da Austrália. Porra, já meio pronto, meio resolvido. Melhorou, teve o upgrade com o John Donahue? Teve. Mas também é campeão de quê? Porra nenhuma. Mais quem? Nick Rod. Porra, o cara que é faixa azul de jiu-jitsu, mas é um wrestler brabo, aprendeu um pouco de jiu-jitsu com o John Donahue, chegou na final da DCC, na estreia dele, contra o Kainan Duarte. Tá, mas ganhou o quê? Porra nenhuma. Fala outro, o cara que treinava com eles, que ganhou alguma coisa. O Nick Ryan, que o próprio Gordon falava, não, que o meu irmão, vocês não sabem, ele é menor do que eu, mas ele me dá pau no treino de jiu-jitsu, não tem noção do que é o Nick Ryan. Picas. Nunca ganhou nada. Eles chegam, mas não levam. Chegam, e são mais um. São mais um. Fazem bonito, tem uma posição, o Gary Toto fez o highlight de 2019, que foi a finalização que ele teve, que ele finalizou, aquele menino lá, aluno do Barral, até a gente finisse, é do Inasmi, ele pulou numa tesoura voadora, ele pegou o calcanhar dele rápido, foi linda a finalização, virou highlight durante três anos, ele tá vendo esse highlight aí. Ele lutou com um toquinho também, não foi, o Gary Toto? Lutou, lutou, lutou. Então, sim, são caras bons pra cacete, são, mas não são Death Squad, para. Então, eu sempre critiquei esse termo, o Dunner é Death Squad, que só tem um cara que é matador ali, que era o Gordon. Só que agora, então eu penso assim, pô, o John Dunner não faz milagre, só que agora, ele provou o contrário, na minha opinião, porque ele pegou dois caras, um que nunca treinou no Gui, e outro que era mais um João ali no Nogui. Um é o Nicolas Meregali, e outro é o Giancarlo Bodoni. O Nicolas é um fenômeno do kimono, mas nunca treinou no Nogui. Nem competiu, mas nunca nem treinou. Então, ele veio todo o kimono pra poder adaptar. Em seis meses, Alexandre, ele fez medalha de bronze na categoria e prata no absoluto do ADCC, primeira vez que ele luta, com seis meses de treino. O Giancarlo Bodoni, ninguém no Nogui. Bom de kimono, duro sem kimono, mas nada demais. Perdeu pro Wagner Rocha há pouco tempo atrás, perdeu cinco vezes pro Hulk. Quatro ou cinco vezes. pro Hulk. Ganhou uma vez do Hulk numa decisão meio atabalhoada, mas perdeu quatro ou cinco vezes pro Hulk em seguida. Perdeu antes de treinar com o Dunerher? Antes de treinar com o Dunerher. Chegou na mão do Dunerher um ano atrás, ganhou o ADCC. Finalizando o Hulk na final. O que mudou? O Dunerher. E a atitude que esses atletas passam a ter quando estão colados com esse cara e influenciados pelo Gordon. Então, respondendo a tua pergunta de uma forma muito longa, é isso que é diferente. Entendi. O foco que o Gordon tem, eu acho que, inclusive, extravasa pras pessoas que estão perto dele e que são, como o próprio Melegali me disse, eu encontrei com o Melegali no domingo depois da competição, ele andando lá no hotel, e ele sabe, que eu já falei várias vezes, que eu achava que ele não ia muito longe no Nogui e ele calou a minha boca na primeira luta que ele fez com o Arnaldo Maidana, ele finalizou o Maidana sem nem ter muito trejeito de Nogui. E na segunda ele lutou com o João Ninguém lá e finalizou fácil também, mas eu não tinha falado nada porque eu falei, cara, esse cara não tem nada de jiu-jitsu para o Melegali. Mas na terceira que ele lutou com o Lovato, que é um cara duríssimo e altamente respeitado e, porra, campeão de tudo, kimono sem kimono, porrada, tudo o cara ganhou, porra, eu falei, agora o buraco é mais embaixo, o Melegali vai sofrer essa aí. E o Melegali passou o carro no Lovato na primeira luta e aí eu falei, porra, aí eu fiz um vídeo analisando aquele evento e falando, cara, o Melegali realmente calou a minha boca, eu não posso mais falar nada. Eu não posso mais duvidar da capacidade do menino e da, como é que se diz, da disposição dele de se botar na zona de desconforto fodida e aprender com o Dunner, com o time que está ali com ele, e se tornar o cara que ele está se tornando. Aí ele chega no ADCC, mais uma vez dentro de mim eu estava desacreditado um pouco, porque dentro do meu conhecimento de jiu-jitsu não dá para você adaptar, por melhor que você seja no kimono, adaptar tão bem a ponto de fazer frente no ADCC. E ele chega numa semifinal de ADCC, perde no detalhe, não tomou um ponto, vai para a disputa de medalha de bronze contra um Rafael Lovato Jr. mordido e motivado para ganhar dele, fala, agora eu vou mostrar para vocês que ele me ganhou ali na sorte, ou, porra, me machuquei, qualquer coisa que o valha, e não, ele não toma conhecimento e ganha do Lovato de novo. E aí ele vai para o absoluto, que eu não esperava ele ir para o absoluto, ele vai para o absoluto e vai para a final. E, porra, perde para o Yuri Simões na final, tomando duas punições só, não tomou um ponto. Sim. E a medalha de prata, ou seja, ele fez oito lutas numa primeira ADCC da vida dele e levou duas medalhas. O John Donner é bom nesse troço, cara. É impressionante. Mas o Meregali me falou, a razão falou, Vitor, você já criticou o John Donner por ele não ter o Death Squad, mas o que ele precisava era encontrar diamantes para serem lapidados. Porque o que ele tinha era um monte de pedra na mão dele. Quando você lapida uma pedra, o que você tem na tua mão? Uma pedra lapidada continua valendo porra nenhuma. mas o Meregali realmente é um diamante. E o Giancarlo Bodoni se portou como tal e se deixou lapidar e se tornou um monstro. E lutou, não pegou a chave fácil, não. O ADCC não tem chave fácil, não tem confronto fácil, né? Todo mundo lutou para estar ali, brigou para estar ali ou foi chamado por causa dos achievements, das coisas que alcançou na vida. Então não teve moleza para nenhum dos dois. E eles chegaram, cara. O John Donner ele tem lá um headquarter dele, ele tem um quartel general dele, onde ele recebe só os profissionais. Como é que funciona o centro de treinamento do Denner? É, até onde eu sei, eles estavam em Nova Iorque, onde o John Donner dava treino no Renzo. Foi para o Texas. Não, em Nova Iorque. Não, ele foi para... Isso. Aí eles foram para Porto Rico, só esse time, só o Def Squad, né? Foi para lá, Craig Jones, Nicky Rod, Nicky Ryan, Oliver Taza, Ethan Kralisten, Gordon Ryan, essa galera toda. Foram para lá. E aí não aguentaram muito porque Porto Rico é um saco. É um Estado do Rio subdesenvolvido. Então ficaram aí um tempinho porque é negócio de taxa, não sei o quê e tal. E a amizade que eles têm também com o Mojacim, que é o organizador da DCC, e que tem uma puta de uma mansão em Porto Rico. E aí eles não curtiram muito e ficaram acho que um ano no Porto Rico. E foram para Austin, onde é o QG do Flow Grappling. Então teve a ver essa mudança. E uma cidade muito... Austin é uma cidade do cacete, né? É muita beleza natural, exuberante. É Texas, é bem coração dos Estados Unidos, é uma capital estadual. Ficaram lá, se instalaram lá. Estão perto do Flow Grappling. O evento Who's Number One, que é o evento do Flow Grappling, a bandeira do Flow Grappling, acontece quase que todo mês, ou mês sim, mês não. Então tem uma frequência onde eles conseguem colocar os atletas para lutar. Então foram para lá. e lá eles se instalaram numa academia que não é... Acho que não sei se eles arrendaram, se convidaram eles para ficar lá. E ali eles se separaram, tiveram a separação. Que aí ficou o John Donner com o Gordon e mais alguns atletas que estavam com eles ali. E para o outro lado foi o Craig Jones liderando ali, Nicky Rod, Nicky Ryan e outra galerinha que estava com eles também. O motivo que eles se separaram eu não sei, já me falaram mil e quinhentas coisas, então acho que é tudo especulação. Eu não sei exatamente qual foi o motivo. já se falou muita coisa, então não quero nem me expor muito aqui porque eu não sei. E o John Donner está dando aula nessa academia que chama Roca, R-O-C-A, se eu não me engano, que é uma academia que já existia lá, não acredito que seja dele, foi colocado lá e o Gordon, inclusive, usa muito essa marca, acho que está patrocinado pela marca. O pessoal treina lá e parece que eles estão lá enquanto, segundo o Gordon, enquanto o centro de treinamento deles não fica pronto. que eu não sei se está em construção ou não está, eu sei que o dinheiro não falta. Então, de repente, vai ficar pronto isso aí. Então, o John Donner está ali com a New Wave Jiu-Jitsu, que é o nome da equipe, e tem ali, entre eles, Gordon, Merigali, Giancarlo Bodoni. Tem mais uma galerinha que estava com ele, o Dan Manassoio, que é um faixa azul gigante, que estava na chave do Gordon também, ela perdeu de primeira, está lá com eles, tem outros, o Luke Griffith, que é outro altão também, que estava ali, estava fazendo umas performances muito boas, dá para ver que tem muita qualidade no treino, entendeu? Pelos resultados, contra fato no argumento. Você conhece a árvore pelos frutos. Sim, mas eu acho estranho, Victor, assim, imaginar o seguinte, você falou para mim no início dessa conversa que você crê que o Gordon está disposto a fazer todos os dias o que a galera não quer fazer nenhuma vez. Provavelmente. Ele estuda, né? por que a gente não consegue replicar isso com um atleta brasileiro, seja lá quem for, com preguiça da vida, com alguém que possa chegar, porque imagina assim, daqui a pouco, é o que você falou, vai ficar tão ridículo para o Gordon que vai ter atleta que não vai querer lutar com ele. Ninguém quer lutar com ele, cara. Então, então, para o Brasil, que é como se fosse o pai do submission, é estranho você imaginar isso com a quantidade de atleta que a gente tem até então. Se o Denner fez, o que ele fez que é impossível para a gente fazer? Não acredito que tenha um atleta que queira pagar. Eu não acredito que o Galvão não tenha tido dedicação e vontade para pagar o que tinha que ser pago até lutar com o Gordon, entendeu? Quem que treinou o Galvão nos últimos, sei lá, três ADCC? Deve ter sido ele mesmo. Tecnicamente. Entendeu? Quem que ensinou jiu-jitsu para o Galvão? Porque eu sou da escola de que você não vai parar de aprender. É isso. E você pode continuar aprendendo só de treinar. Mas seria muito bom se você tivesse um cara que sabe, que pesquisa, que lê, que estuda, que assiste e chega para você e fala assim, estou com uma solução para aquele problema que você estava ontem. O cara está pensando por você, está pesquisando por você, chega lá, te entrega a solução e você vai e rumina naquela solução ali, treina, faz drill, faz drill, faz drill e você melhora e você vira instintivo. Quem que está fazendo isso para o André? Quem que está fazendo isso para o Felipe? Quem que está fazendo isso para todo mundo? Eu acho que o Gordon é o único cara que tem um mestre hoje a quem ele ouve até onde eu sei, que a quem ele ouve incondicionalmente e a quem ele agradece toda vez que ele tem oportunidade, dizendo, se não fosse esse cara não seria metade do cara que eu sou, se eu sou alguma coisa no jiu-jitsu é por causa desse cara. Então, ele tem uma pessoa ali que dirige ele, que orienta, que mostra o caminho da arte ali para ele. Eu não vejo nenhum outro atleta desses de ponta que a gente comentou aqui que tenham isso. Quem é o professor do Felipe Preguiça? Que está dando aula para ele, que está treinando ele, arrancando o melhor dele, ensinando coisa nova para ele, analisando fita, luta de oponente, falando, é isso que você tem que fazer aqui. De repente, é ele mesmo. Algum colega, algum amigo, o irmão dele que é um pouco mais graduado que ele e que entende para cacete também, mas dedicado 100%, o Gordon é dedicado 100% com um cara que é o John Dunn que é dedicado 100% que tudo que pede para esses meninos é assim, só apareçam. Não precisa me pagar, não precisa nada. Só apareçam, me dêem dedicação total. Eu não sei se tem mais alguém fazendo isso. Se você me perguntar o que falta para esses caras fazer, aí eu acho que muita gente tem muita desculpa para dar. O problema de você ter muita desculpa é que aí você não quer uma solução, porque aí vai falar não, mas eu tenho que treinar para o Mundial de Kimono. Não, mas aí vai ter um desafio que vai me dar uma grana não sei o que. Não, mas aí eu estou montando minha academia. Não, mas eu não tenho tempo que eu tenho que dar aula. Não, eu estou lesionado. O cara, eu vou ter a sua desculpa e o Gordon veio falando assim. Eu estou até meio puto comigo mesmo de estar falando tanto do Gordon aqui nesse momento, mas é cara, o que eu vou falar o que, bicho? Eu posso tentar parar aqui e não dizer mais nada, mas só que o que eu quero mesmo é que volte a ser competitivo porque não está. Te entendo, cara. Não está competitivo e eu não vejo solução, não vejo antídoto para o que o Gordon conseguiu instaurar ali e talvez amanhã vai ficar entre ele e Meregale e Bodone, sei lá, e outro cara que vem aí. A gente tem um projeto no Brasil com uma superioridade técnica grande também que é o professor Melqui Galvão que faz um trabalho brilhante com os meninos dele em Manaus. Bizarro. Brilhante. Meninos que chegaram lá em Miami ano passado, início do ano passado e alguns, o Dioguinho que foi campeão da DCC agora. Baby Shark. O Baby Shark. Porra, ele treinando no Noguinho e não sabia nem onde botar a mão, cara. Não é demérito dele, não. Ele só não treinava ainda. Treinava muito pouco e aí viu a realidade que na Fight Sport, meu irmão, Noguinho é forte ali, entendeu? Sim. O Cyborg é um cara que, porra, é conhecidíssimo pelo Noguinho dele. Apesar de ser um craque do Kimono, acabou de ganhar o Panamericano só de fera com 41 anos. Ganhou no adulto ali, fazendo a final com o Gutenberg Pereira, que é outro astro do Kimono. Entendeu? Então, ele ganhou ali e chegou, porra, é conhecido no mundo como um monstro do Noguinho. Foi essa mulher que dá pra lá. O próprio professor Mel Galvão tem uma humildade tremenda de ver como é que treina, como é que faz, como é que não faz. Aprende, observa. Eu acho que quem que é quem? O John Donahue é o Mel que é o Galvão americano ou o Mel que é o John Donahue brasileiro? Eu não sei qual é a... Entendeu? Mas eles têm a característica muito parecida porque ambos vivem pra doar pros seus. Pra entregar a solução. Entendeu? Ambos são árvores frutíferas e uma comparação, uma conotação que eu faço é que árvore frutífera sem fruto, ela não tem beleza nenhuma. Quase não tem função. A beleza da árvore frutífera são os seus frutos. Se ela tá sem fruto, ela não tem beleza. Não é igual a palmeira que ela é bonita mesmo sem fruto. Não. A árvore frutífera ela nasceu e vive pra alimentar fruto, dar fruto, fruto bonito, cheiroso, saboroso, doce. O John Donahue é uma árvore frutífera. Ele mesmo foi campeão de quê? Verdade. Eu ia te perguntar agora, essa era a próxima pergunta, qual é a origem dele no grappling, no jiu-jitsu? Cara, até onde eu sei, ele é aluno do Renzo. Só isso. Até onde eu sei, eu não sei a história do John Donahue, ele nem nunca parei, perdi o meu tempo pra pesquisar. O Gilcão falou que o que chama a atenção no John Donahue é que ele é um cara muito estudioso. Isso todo mundo fala, absurdamente estudioso, ele não fala isso. O cara estuda detalhe que você nem repara que existe, mas o cara é estudioso e vai na minúcia mesmo. Vai na minúcia. Mas é o seguinte, o que mudou o jogo lá atrás de 2017, 2016, foi uma conversa que ele teve com aquele menino também que foi campeão da DCC americano lá, esqueci o nome dele agora, o Dean Lister. Dean Lister. Que falou pra ele, por que ignorar metade do corpo humano? Chave de perna. Vamos começar a trabalhar a chave de perna. E o John Donahue fala que, ó, porra, clicou o negócio na cabeça, ele começou a estudar a chave de perna como um louco, como um ensandecido, e aí ele pegou o time dele, o time dele começou a fazer chave de perna pra tudo que era lado, e ele mudou ali o jiu-jitsu. Em 2017, tava todo mundo tomando chave de perna, sem saber o que tava acontecendo. O Mahamed foi finalizado de chave de perna, o Ciborque foi finalizado de chave de perna, a maior galera foi finalizado de chave de perna ali, sem saber o que tava acontecendo, como que começava a defender. 2019, essa realidade já virou. O pessoal já começou a saber defender, então a galera não tinha medo. Então, o Gordon, o Craig Jones, esses caras começaram a trabalhar chegada nas costas, chegada nas costas, chegada nas costas, porque a chave de perna ainda já não tava tomando de bobeira. Entendeu? Então, aí chega 2022, eles tão craques em tudo. Em derrubar, passar, montar, finalizar da montada, finalizar de arm bar, finalizar de 100 quilos, pega as costas, faz o que quer, tudo. E aí, a chave de perna virou o que deveria ser, mais uma ferramenta no cinturão de utilidades ali do Batman. Entendeu? É o que acontece. Aí você pega o Mel Galvão, como eu tava citando antes, também é uma árvore frutífera. Ele mesmo campeão de quê? Eu nem conhecia, até apareceu o Mica. Então, o cara que formou três dos maiores fenômenos atuais de jiu-jitsu, de kimono e sem kimono. Sim. Diogo Reis, Fabrício Andrei e Mica Galvão. E deixa eu te contar um segredo, tem outros 15 pra vir aí. Tem uns 15 moleque brabo lá. Desses 15, tem uns seis que vão ser campeão mundial várias vezes. Fato. Fota esses três. Fota esses três. Só monstro. Só monstro. Qual é a metodologia dele? Ah, meu irmão, é Mel Galvão Style. É um negócio doido. Muita disciplina, muita disciplina. É. Fala, ele fala os moleques, ele só fala o seguinte pros meninos, eu assisto, né, porque graças a Deus posso estar próximo ali e ver. É uma oportunidade muito grande pra mim, apesar de eu ser até mais velho que o Mel, que eu aprendo muito com a maneira que ele faz. Ele fala assim, ó, faz o negócio, menino, só me ouve. Fala o que eu tô falando. Não discute, não. E os meninos não discutem. Se mexe, se mexe, sem mestre e vai. E o resultado tá aí. Meninos que outro dia dividiam uma cama, três num hotel, meia boca, hoje estão aí, porra, viajando o mundo inteiro e ficando nos melhores hotéis e comendo do bom e do melhor. Mica Galvão conseguiu, porra, com 18 anos de idade comprar a primeira casa da família dele. Entendeu? É lindo ver isso. É fantástico ver isso. Entendeu? Com 18 anos de idade dentro do jiu-jitsu exclusivamente. Sem o MMA. Sem o MMA. Mas ele andou falando em MMA, não foi, Victor? Ah, cara, eu acho assim, o menino é tão novo, né? O Mica em si é tão novo, tão talentoso, tem tanto futuro pela frente, que ele, na verdade, vai fazer o que ele quiser, né? Sim. Se ele quiser ir pro MMA daqui a dois, três anos, ele vai e vai ter sucesso. Se ele quiser esperar mais um pouco, uma coisa é certa, ele não vai precisar do MMA pra chegar num nível financeiro, equilibrado e tranquilo pra família dele. se ele nunca quiser, ele não precisa. Mas se ele quiser, se é um desafio que ele quer ter na vida dele, se é uma coisa que ele quer fazer daqui a pouco, entendeu? A gente pode conduzir a carreira dele pra isso, mas ele não vai fazer por necessidade, vai fazer por vontade. Mas é engano meu ou ele falou de fato que tava pensando em jogar na boxe? Não, ele já rabisca, ele já tem uma brincadeira, já brinca ali um pouquinho. Mas é aquela coisa, de começar a brincar pra virar sério não demora. só que eu acho que na minha opinião e trabalho com eles, acho que ele tem algumas metas ainda que ele quer alcançar no grappling que eu não vejo isso acontecer, eu particularmente não vejo isso acontecer, essa migração nos próximos 3 a 5 anos. Eu acho que ele vai estar com 22 pra 23 anos. Entendeu? Vai ganhar uma maturidade absurda de tudo, corpo, tudo. pra poder entrar quem sabe no MMA ainda muito novo mas quem tá acompanhando tá vendo o cara quanta experiência esse menino tá ganhando. Não só ele mas os outros meninos também, né? E tem alguns eventos que estão interessados como o One FC que tá lá em Singapura e tá se expandindo pro resto do mundo e vai começar já tá no Amazon Prime vai começar a passar no mundo inteiro se interessando com alguns atletas contratando aí o Tommy Langak o Renato Canuto o Tai Rotolo o Cade Rotolo estão todos assinados com o One então são meninos que de repente vão fazer uma ou duas lutas de grappling e depois vão fazer um MMA por lá. Os irmãos Rotolo já estão assinados já lutaram inclusive o Tai lutou com o Tai ou o Cade que lutou com o Gary Tono? MMA? Não, jiu-jitsu mas no palco é, luta de grappling mas é como se fosse uma estreia e depois eles podem migrar pro MMA quem tá no comando dessa situação toda trazendo os atletas de grappling pro One FC é o Leozinho Vieira que é o cara que comanda ali essa divisão ali do One FC de trazer os grapplers que ele conhece muito então ele tá trazendo os caras que são chave aí pra poder estrear no One FC no grappling que depois talvez vão migrar pro MMA como foi o Gary Tono o Gary Tono tá fazendo MMA lá Evolve a empresa do One Evolve Evolve a academia que o dono do One é dono se eu não me engano alguma coisa assim alguma coisa assim Pô, legal, cara me faça entender como que você vê essa superioridade atual que ainda é pequena a gente ainda não perdeu a hegemonia mas se você acredita que vai perder me diga o porquê Estados Unidos em comparação ao Brasil no grappling Entendeu? Estamos falando de Nougui falando de Nougui e daqui a pouco a gente vai falar de Jiu Jitsu de Kimono porque eu acho que o caminho é o mesmo talvez com o advento do ADCC 2022 o grappling tenha dado tenha ganhado uma visibilidade maior para o público como um todo não apenas o fã raiz maior do que o próprio Jiu Jitsu de Kimono hoje mais pessoas falando de ADCC falando de Gordon Ryan eu acho que esse barulho que ele faz com o personagem atinge muita gente muito mais gente do que o próprio Jiu Jitsu de Kimono provoca reações provoca reações e se ver mais gente aderindo ao Nougui mais americanos querendo já entrar sem nem passar pelo kimono direto para o Nougui isso acredito eu que vai fazer com que a hegemonia do Brasil acabe ainda nessa década no que diz respeito a Nougui queria que você explicasse caso você também pense assim como isso irá se dar e por que irá se dar na sua opinião eu te respondo começo com uma pergunta qual foi a última vez que você viu a corrida de Fórmula 1 há muito tempo eu não vejo mas a última vez que você viu você viu quem correndo quando você ligava a televisão quando você ligava a televisão quem que você queria ver correndo ah cara eu queria ver Lewis Hamilton tá por último porque antes era Schumacher Senna toda essa galera hoje eu não tenho identidade com ninguém 42 então você viu Senna correr até o Piquet você viu correr que era marido era irado hoje eu não tenho identidade com nenhum desses caras mas por que você não tem primeiro porque não tem mais brasileiro correndo quando você vê Felipe Massa e Rubim Barrichello pelo amor de Deus que eles não ganharam nada pois é não vale perder o tempo o americano passou a ter interesse no Nougui porque tem americano ganhando certo então o americano perdeu interesse no kimono ou nunca teve interesse no kimono porque nunca teve americano ganhando então não é uma coincidência quando você vê um americano ou dois ou três ou quatro fazendo sucesso no Nougui e aí um monte de americano prestando atenção e aí atenção igual dinheiro aonde está a atenção está o dinheiro audiência exatamente então é o seguinte quando você tem americanos liderando uma tendência e abrindo o caminho e ganhando americanos a audiência passou a prestar atenção passou a injetar dinheiro investir dinheiro quero montar marca quero patrocinar quero fazer parte e aí o ADCC que era uma porcaria do campeonato fundo de quintal que sempre foi sempre foi uma baderna um lugar uma coisa horrível qualquer ginásio e não é estou falando assim em 98 99 não estou falando 2015 São Paulo horrível estou falando 2009 se eu não me engano Barcelona horrível estou falando Trenton New Jersey horrível ginásio em vagabundo Finlândia o melhor de todos tinha sido na Finlândia que eu fui em Helsinki porra ginásio meia boca frio pra cacete no lugar frio uma bosta hotel ruim comida fraca ginásio feio mas era o melhor que tinha acontecido e meia dúzia de pessoas assistindo menos 3 ninguém e aí você tem em 2019 uma virada por quê? porque tem um Gordon Ryan em 2017 quebrando tudo e outros americanos e não brasileiros como o Craig Jones aparecendo e aí você tem em 2019 um puta DCC puta DCC em Anaheim na Califórnia lindo num ginásio foda anexo a um hotel grande pra caramba com tudo bonito grande uma galera indo assistir muito bonito evento com palco com fogo com DJ com os cacete a quatro e ali a consolidação do Craig Jones e o aparecimento de alguns outros grandes nomes que não são brasileiros que arrastam dinheiro também por exemplo Lachlan Giles que perdeu de primeira pro Lucas Lepre no 77 e aí o Mo Jacim fala entra no absoluto que eu acho que você tem chance vai lá e finaliza nessa ordem Kainan Duarte que tinha acabado de ganhar o peso finalizou no calcanhar depois luta com o Patrick Gaudio finaliza no calcanhar igual aí vai pra sempre final contra o Gordon toma um pau é finalizado mas vai lutar terceiro lugar contra o Mahamediari finaliza no calcanhar e ganha medalha de bronze tendo 77 quilos no absoluto três ou quatro finalizações no calcanhar três finalizações no calcanhar iguais e aí chama a atenção do menor ganhando do maior que é lá de trás Hélio Grace ganhando dos caras tá entendendo? mas agora com o americano esse é australiano mas é não brasileiro já valeu já valeu pra galera já valeu não são só os brasileiros mandando porque a gente quando ganha tudo a gente é chato pra caraca a gente perturba a gente impregna e aí a gente começa a ficar botar viola no saco e a gente fala caraca vai ficar disputado isso aí e aí o Gordon faz o que fez espanca e aí tem essa coisa de o mocinho André Galvão contra o bandido Gordon Ryan três anos in the building construindo aquilo ali a atenção se voltou pra ali a social media explodindo falando disso o tempo todo três anos falando aí pandemia ninguém aguenta mais foi a tempestade esse ADCC foi a tempestade perfeita muito tempo de hegemonia brasileira desde 98 primeira edição da ADCC até 2022 depois de dois anos de mundo congelado na pandemia todo mundo com muita vontade de ver o que vai acontecer muita falação muito problema muito disse-me-disse muito provocação tapa na cara de um no outro confrontos e ameaças e não sei o que e chega o dia o mundo tava prestando atenção nessa porra e aí meu amigo americanos vão lá e fazem bonito e ganham mais títulos do que brasileiros em Vegas ainda então você tem 66 quilos Diogo Reis brasileiro campeão 77 quilos o Cade Rotolo campeão americano 88 quilos o campeão Jean-Carlo Bodoni americano 99 quilos Caina Duarte brasileiro acima de 99 Gordon Ryan dando aula de jiu-jitsu absoluto Yuri Simões brasileiro campeão feminino primeiro lugar até 60 quilos foi a Fion Davis de País Gales e acima de 60 quilos foi a Amy Campo ganhando da Gabi Garcia entendeu então abriu ganhando da Gabi Garcia no meio do campeonato e ganhando da Rafaela Guedes na final pedreira do cacete lá da pedreira Rafaela pedreira Amy Campo vai lá e ganha entendeu então tudo isso aconteceu num evento que eu chamo de tempestade perfeita que fez com que então de agora pra frente eu vou voltar a tua pergunta por que que não tem ninguém querendo pagar o preço porque esses caras a galera tá ficando assim não porque a gente é foda mesmo é igual o Brasil é igual o futebol é igual o futebol a gente não precisa treinar tanto a gente é bom de natureza não é mais não filho agora é a Alemanha a Holanda a Itália a França os caras tão jogando pra caralho aí tem nego pô aí vai lá o Brasil perde pra Holanda naquela copa lá aí a gente não tem mais supremacia 58, 62, 70 acabou a supremacia é isso aí aí a gente não ganha nada até 94 porque tinha um cara chamado Romário aí depois a gente ganha em 2002 porque tem o Ronaldo voando com o Rivaldo de garçom e tamo em 2022 ganhamos mais o que? então bicho aí tem dinheiro tem habilidade nego vai prestar atenção se a gente não fizer e outra coisa os brasileiros não são mais brasileiros os caras com 12 anos de idade já saíram daqui é 15 anos de idade já saíram daqui amor a camisa não existe mais os caras tão lá pra ganhar o dinheiro você tá falando que é a mesma coisa no jiu-jitsu ainda não mas tende a ser muito e na verdade em 1978 quando o Roryon Gracie foi pros Estados Unidos e se instalou lá e começou a ensinar jiu-jitsu pros gringos tá aí ó em 93 faz UFC e bota um brasileiro o Gracie pra ganhar de todo mundo daqui a pouco não tá ganhando de mais ninguém porque os caras aprenderam gostaram não vamos enfiar a porrada vamos aprender esse negócio aí quem são o que que eles tão fazendo de frente jiu-jitsu Gracie jiu-jitsu quem que ensina essa merda aí ah fulano traz todo mundo aí vamos aprender esse troço hoje um faixa marrom no Brasil já pode ir lá pra fora se o cara for bom o nego oferece casa carro salário vem dar aula aqui e acabou hoje não mais hoje não mais hoje você tem uma oferta grande faixa preta bom você não precisa de faixa roxa entendeu entendi até outro dia faixa roxa passava o carro lá já não é mais assim eu digo o seguinte hoje o cara faixa preta de jiu-jitsu bom aqui já tem mercado pra trabalhar lá fora há muito tempo hoje não há muito tempo há muito tempo o ciborgue mesmo ele foi pros Estados Unidos em 2007 Marcelinho Garcia tá há quanto tempo pros Estados Unidos e tantos eu vou citar quantos nomes aqui Shaolin Robinho esfera toda da minha época ali todo mundo tá lá ou seja é um fato que daqui a pouco os Estados Unidos passem o Brasil e te digo mais irmão vou te dar um exemplo meu aqui agora meu eu tive uma lesão muito séria na minha coluna em 2001 quando eu tava treinando pra começar a lutar MMA eu queria começar a lutar MMA eu fui eu tive a chance de ser convidado pelo Minotauro pra ir com ele fazer um camp no Japão pra ele lutar um evento lá de três lutas que ele acabou sendo campeão foi fantástico foi uma puta lição toda vez que eu tenho chance que eu encontro com o Minotauro ou que eu falo com ele ali eu sempre agradeço obrigado por aquela vez cara que você me levou que foi muito bom pra mim ver aquilo de perto me despertou uma porrada de coisa achei do caralho então eu voltei pra cá pro Brasil depois do Japão meu filho tinha acabado de nascer e eu voltei treinando falei cara vou lutar essa merda achei do caralho ver o Minotauro ganhar lá e eu era bom não era assim eu lutava de kimono direto mas eu gostei daquilo ali tava no meio da galera foi formado pelo Carson na academia que formou o maior time de vale tudo do mundo os caras mais fodas que tinham lá de jiu-jitsu e vale tudo falei pô não não vou nem agarrar vou pra frente e eu sofri uma lesão muito séria na minha coluna então me traumatizou treinar sem kimono em 2001 eu fiquei sem mexer eu fui pro hospital sem andar foi uma cagada eu tive uma lesão na cervical três hernias estrusas pensou a minha medula e eu não sabia se eu ia voltar a andar paralisou paralisou fiquei paralisado três dias no hospital sem mexer no quarto dia voltei a andar voltei a mexer aí fui recuperando em dois anos de tratamento eu fiquei bom e graças a Deus podia fazer tudo e era em 2003 pra 2004 então eu perdi um pedaço da minha carreira de faixa preta que eu peguei a faixa preta em 99 com 23 anos em 2001 lesionou em 2001 lesionei e aí fiquei até 2004 meio que travadão e aí voltei a treinar e tal mas eu já tinha perdido o bonde e naquela época eu não ganhava dinheiro com jiu-jitsu competitivo entendeu e eu era formado tinha pós-graduação pô meu pai é executivo de empresa eu falei não vou trabalhar vou tocar minha vida e fui tocar minha vida mas a paixão nunca me largou então é o seguinte e vendo esse exemplo do meu pai e tal eu vi que eu não dá pra fazer chegar onde eu queria chegar financeiramente dentro do jiu-jitsu então eu tive que sim vou cair pra dentro da faculdade e trabalhar e fui trabalhar em multinacional e porra esqueci o jiu-jitsu pro lado assim mas o jiu-jitsu nunca me esqueceu então quando eu pude ali em 2006 voltar a treinar duro e tal essa coisa toda por conta da lesão que eu tive na coluna porra fiquei assim cara será que eu será que eu que eu vou conseguir superar esse trauma da lesão que eu tive treinando no gui porra pra lutar MMA um dia e tal eu falei cara vai ser difícil e aí em 2006 eu volto a treinar e lutar competir duro conheci o ciborgue aqui no rio e tal em 2014 em 2013 resolvi me mudar pros Estados Unidos pra trabalhar pra fazer um negócio tava com o business pronto pra fazer e comecei lá uma empresa de suplemento e aí encontro com o ciborgue de volta volto a treinar com ele ali e porra a academia muito puxada no no gui em 2019 a gente recebe uma galera lá na academia pra fazer o camp pro ADCC de 2019 e aí eu entro naquele camp e começo a treinar direto com eles e aí porra me empolgo e por pilha da galera luta o mundial no gui aí eu vou lutar o mundial no gui adulto? não a master 40 porrada nem pensar aí lutei o mundial no gui master e ganho peso absoluto e falo porra eu levo o jeito dessa merda tô treinando com os melhores também né só que aí eu falo assim aí eu me empolgo vejo que não me lesionei que tô bem o corpo tá funcionando legal tô forte continuo treinando 2019 pra frente 2020 e dois agora esse ano que a gente tá porra uma galera lá da academia vem pro Brasil pra lutar seletivo do ADCC pra se classificar pra esse ADCC que acabou de acontecer e aí eu venho junto né pra acompanhar a galera e eu disse porra porra que tu não luta eu falei porra meu irmão vou lutar que é adulto cara não dá pra lutar eu sou velho tenho 46 anos agora não dá ele falou a Vitor porra tu vai viajar e não vai lutar já vai tá lá meu eu te conheço tu vai chegar lá tu vai ficar se coçando eu falei porra tá bom vou me inscrever e me inscrevo na seletiva na hora que eu me inscrevi sem nenhuma pretensão mas isso tudo muda dentro de um competidor quando chega no ambiente eu entro naquele ginásio vejo aquela galera toda assim de short já pronta pra se matar eu falo meu irmão quero também então eu já entrei um dia antes eu já olho assim e falo meu irmão quero ganhar essa merda fiz até um post falando disso eu falo pô se vocês estão pensando que eu tô vindo aqui pra passear em Balneário Camboriú não é não eu vou vir pra arrancar a tua cabeça melhor você vir pra arrancar a minha e vou luto e fico em terceiro lugar com sei lá 40 negros na categoria todo mundo muito mais novo que eu e eu perdi pra um cara que treina comigo lá nos Estados Unidos que é o Roosevelt Souza isso que eu ia falar ali não tem divisão de Master não é todo mundo todo mundo junto então eu lutei com a molecada e me senti bem porra então aí você tira a conclusão o que? pô o Vitor Doria é bom pra caramba não porra nenhuma é o que que é ruim é o que que não treina bicho porque não é não é pra eu com 46 anos ganhar de moleque de 25 não é tá errado se eu luto na seletiva americana eu não arrumo nada metodologia de treino de grappling no Brasil tá errado zero não existe não existe não existe ninguém porra Vitor ninguém não vou falar ninguém você tem aí o Felipe Pena que porra por ter tido o título que ele teve em 2017 ele puxou um bonde do Nougui você tem alguns meninos de São Paulo treinando duro no Nougui você tem o Mel Galvão dando uma ênfase grande no Nougui porque entendeu que o mercado tá ali né que dá pra fazer um bom dinheiro fazendo esse trabalho ah é pela paixão não, não, não é o mercado é mercado você tem que se adequar cacete então a galera aqui tem um pouco de arrogância de não nós somos bons pra caramba não precisamos treinar tanto que o Brasil é o pai do Jiu Jitsu tá virando avô bisavô e daqui a pouco não tem mais ninguém aqui fazendo porra nenhuma porque nego tem que entender que o mercado tá olhando pra outro lado a atenção tá em outra situação e se você ficar ah então você tá dizendo que o Kimono morreu nunca vai morrer nunca vai morrer agora é muito bom que o Kimono se desenvolva também pra que a ponto de outros países começarem a ter campeões mundiais mais do que tem hoje pra que essa atenção volte também ah vamos lutar pelo Kimono você não você não muda o mercado o mercado tá mudando você se adequa perfeito tá entendendo concordo muito então eu vejo assim essa galera tipo o Gordo o Gordon Ryan e essa galera eles viram que eles tinham mais chance no Nogi se empenharam e se dedicaram a essa modalidade do Jiu Jitsu e porra se tornaram os melhores estão se tornando os melhores agora aí e o Gordon por sua vez ele tá tão distante da manada que o americano quando vê fala não eu quero ver esse esporte aí que o meu americano tá ganhando ali meu compatriota tá ganhando e bota dinheiro e paga por exemplo desde 98 que a premiação da super luta é uma essa super luta foi premiação dobrada o campeão ganhou 100 mil dólares no ganso 50 50 ganhou o André Galvão que perdeu que ganhava 10 o segundo lugar então o investimento já mudou e outra coisa a galera tá lutando pra ganhar 10 mil dólares na categoria 5 mil dólares como segundo lugar e tal o Gordon tá em outro jogo ele já falou ali que ele quer ganhar 2 milhões de dólares no próximo ADCC 1 milhão só pra pisar pra lutar e mais 1 milhão de patrocínio de coisa que ele vai fazer ali porque nesse ele ganhou 500 mil dólares e consegue e o Nego tá pagando e ele tá falando de um país que é a maior economia do mundo desde que ela existe que numa crise que o país teve em 2008 continuou sendo a maior economia do mundo que agora com um monte de merda acontecendo continua sendo a maior economia do mundo ou seja dinheiro é uma coisa que não vai faltar ali então se a atenção existe tem muita grana pra se ganhar Nego tem que acordar aqui bicho claro tomara que esse papo nosso aqui seja um despertar pra pelo menos meia dúzia mas vai ser cara ainda mais que você tá falando num ponto que eu sempre toco aqui e a galera reclama mercado trabalho mercado financeiro isso aqui começou como um hobby agora tá ficando sério mas eu trabalho no mercado financeiro desde que eu me entendo por gente eu falo pra galera cara não dá pra você reclamar do UFC o UFC é um evento americano o americano pensa em dólar dólar na minha opinião é a maior arma de guerra do planeta sem dúvida porra meu irmão você pode distribuir dólar pelo planeta ninguém perde a confiança na moeda se tu fizer isso com real com peso até o euro até o euro o dólar se mantém absoluto e o povo americano é autossustentável eles jogam um esporte que só eles entendem a regra se você pensar de maneira global que é o futebol americano e ainda chama de campeão do mundo ainda chama de campeão do mundo e é o intervalo mais caro do planeta para um anunciante que queira anunciar no intervalo então não tem pra onde discutir joga o jogo entenda o jogo e faça o melhor com as armas que tem o Conor conseguiu fazer com a MMA o Gordon tá fazendo com o submission com o grappling se o brasileiro não entender que o mercado tá indo pra lá ele vai perder esse boom do grappling e vai acontecer a mesma coisa daqui a alguns 20 anos com o kimono e só vai entender quando acontecer entende o que eu tô falando? 100% 100% não pode esperar acontecer na minha opinião o que você trouxe aqui é muito, muito, muito sério é tipo assim galera forma um exército de pessoas que queiram ganhar dinheiro mostrem pra eles onde tá o dinheiro e vai competir começa a botar os caras pra fora pra ir treinar exato exato e não é só isso também é o seguinte cara existe também um problema que é essa questão do não sei como é que é self-awareness é como se você tipo você tem que se enxergar e olhar pra dentro e falar assim não, peraí cara o que eu achava que era deixou de ser tá na hora de eu me readequar eu parar de falar mal do fulano do ciclão do Beltrano falar mal do Nogi não que o jiu-jitsu purismo é o kimono e o Nogi é só uma parte dele ok você quer ter razão ou quer ter dinheiro caralho, perfeito porque quem tem se eu quiser ter razão eu vou acabar deixando de ter dinheiro ouvi um puta faixa preta falar pra mim o Gordon não é bom ele é só um cara do Nogi o grappler de verdade sabe jiu-jitsu de kimono eu falei cara quem que tá ganhando mais é isso vamos ser objetivo quem que tá ganhando mais aí eu tava falando isso pra você é ah não porque o Gordon nunca eu tava falando aquele negócio do John Dan que o Roger que o Gordon porra dizia que era o melhor de todos e que eu falei que não que o Roger era o melhor e é que agora eu tenho que porra reanalisar a situação porque o moleque tá tão à frente que eu nunca vi ninguém tão à frente né só que ele que tá assim ah muita gente me perguntando nos meus vídeos lá no YouTube nos comentários tem comentário pra cacete mas você acha mesmo que o Gordon é melhor do que o Roger já foi eu falei pro cara irmão vocês tão achando que o Gordon tá querendo ser melhor que o Roger o Gordon tá querendo ser melhor do que o Beckham é isso o Gordon tá querendo ser melhor que o Tiger Woods ele quer ser o mais dominante no esporte dele como esses caras são e ele quer ganhar dinheiro que esses caras ganham o cara tá jogando outro jogo ele tá aí acabou é essa minha frase que eu tenho falado há mais ou menos uns seis meses e que nego fica assim não, mas você irmão o cara tá em outra competição ele não tá preocupado ele já bateu os recordes exato ele já mostrou não, mas ele enquanto ele não for campeão de kimono é igual você falar assim o Neymar não vai se reconhecer do craque enquanto ele não ganhar uma pelada na praia na costa de Ramos enquanto ele não for campeão de futsal peraí isso tá invertendo a porra toda o cara já tá ganhando 500 mil dólares coisa que ninguém do Grab ganhou na vida ele ganhou 500 mil dólares no ADCC é, em tudo que ele fez ali entendo o seguinte ele fechou dois patrocínios de 100 mil cada um até onde eu sei né, Joe Rogan e o negócio de moeda de criptomoeda aí ele teve lá mais bom, ganhou 100 mil dólares de prêmio do absoluto mais 10 mil da categoria aí teve mais o Spenduricali que ele ganhou negócio que ele fez de uma pool party que o nego botou lá não bota o nome Gordon Power antes do ADCC ele foi pra uma festa uma noitada não que ele tenha assistido score nem nada mas ele foi pra uma noitada antes do ADCC ou seja, o moleque tá trabalhando ele não tá lá porque o que acontece os atletas brasileiros isso não é pelo amor de Deus não é uma crítica é uma crítica é uma crítica vai não vou me esconder não é uma crítica você não via você não via os atletas brasileiros circulando em Las Vegas fazendo coisas você não via tá todo mundo assim não, eu preciso comer descansar, descansar comer, comer descansar, descansar comer, alongar fazer massagem todo mundo muito preocupado com isso e o Gordon ali ó falando com todo mundo como se fosse o dono da festa mó galera não foi no meet and greet que é o tipo no dia da pesagem no dia anterior na sexta-feira antes do evento teve uma uma divulgação do evento lá no ginásio e vários dos atletas mais cortados não estavam lá porque estavam descansando e cuidando da sua saúde e do seu bem-estar pra poder lutar no dia seguinte fazer miséria o Gordon que é o cara que era o mais importante de todos tava lá falou que todo mundo tirou foto com a maior galera assinou uma porrada de coisa e tal não sei o que ele tá trabalhando o tempo todo bicho e aí termina o ADCC termina o ADCC o cara foi não aí por exemplo teve a festa após ADCC vários brother meu lá eu cheguei lá falei vamos vamos não não vou tô morto cansado descansando meu irmão tá lá o dono da marca tal tá lá o dono do evento tá lá o dono do sei o que você não vai fazer meu irmão tô morto quebrado tô arranhado tô aqui ferrado preciso tomar um banho de banheira fazer uma massagem meu irmão vocês estão e o moleque tava lá e vários outros caras estavam lá porque entenderam que não é só a luta tem que ter o antes e o depois não pode ser só o durante e aí tá o Gordon fazendo post o moleque fez 34 posts de de Instagram feed não é story não 34 eu contei eu pedi pra minha mulher que minha mulher saque a de social media falei quantos posts o Gordon fez aí desde o momento que ele ganhou o primeiro momento que ele ganhou até agora 48 horas ele tinha feito 34 posts no feed e um post dizendo que ganhou o outro post dizendo que derrotou o André Galvão e que fez as pazes o outro post vendendo uma camisa dando tapa na cara do André Galvão e falou que se alguém assinasse ele dava 100 dólares o outro post agradecendo o patrocinador dele Future Kimonos o outro post agradecendo o Tom De Blas que é amigo dele e tá o outro post dizendo que se o John Donner o John Donner se não fosse ele não estaria ali outro post agradecendo a namorada que cuida da dieta dele de tudo não sei o que ou seja em 48 horas ele por que que ele fez isso pensa junto comigo em algum momento da vida desse moleque tinha mais atenção em cima dele não o momento que teve mais atenção em cima dele foi aquele momento então qual é a hora de fazer o comercial é ali qual é a hora de fazer o comercial pro Super Bowl entre um tempo e outro ali aí tem show Pepsi não sei o que é ali que vale milhões então ele entendeu isso e ele explorou isso de uma forma que ninguém nenhum outro campeão ó o Diogo Reis não fez isso o Cade Rotolo não fez isso o Giancarlo Bodoni que treina com o Gordon não fez isso o Yuri o Yuri não fez isso o Kainan não fez isso a Amy Campo não fez isso a Fiona não fez isso só o Gordon fez 34 posts e sei lá quantos milhões de stories pontinho até foto com preguiça ele postou eu vi na festa você viu o que ele falou na foto meus fãs eu adoro agradar aos meus fãs inclusive quando eles querem tirar uma foto comigo eu tenho tempo pra tirar foto com eles chama de babaca de debochado de escroto de não sei o que mas quando os eyeballs os olhos estão em você é a hora de faturar alto filho e aí uma marca vê que você tá dando valor ao que ela fez pra você o ano inteiro num momento que teoricamente não vai descansar descansar o cacete agora que é agora que eu entrego cara eu vi ele fazer uma venda durante o ele sorteou o carro dele ele sorteou o carro dele brother se liga tá louco no podcast do Joe Rogan é o Joe Rogan tá conversando com com o cara do Abu Dhabi do ADC com o Mo com o Mo e aí ele pergunta por que você acha que os brasileiros estão ficando pra trás aí o Gordon entra mas tu viu o que ele falou o brasileiro não dispõe de 250 dólares porque pra eles lá isso é mais de mil reais e muitos não tem o dinheiro pra comprar um vídeo da BGJ Fanatics de Gordon Ryan mostrando as posições que fazem ele ser o campeão nós americanos conseguimos isso e a única maneira de um cara chegar no meu nível é comprando isso eu falei caralho o cara tá vendendo já vendeu e o Joe Rogan é o maior pode que as do planeta eu falei meu irmão esse cara deve ter na plataforma certa na plataforma certa ele deve ter feito uma venda ganha óbvio royalty em cima de cada venda do BGJ ele deve ganhar muito dinheiro não ganha óbvio é a maior fonte de renda dele são os vídeos dele cara ele ganha tipo 300 mil dólares por mês 250 mil dólares por mês de comissão de venda quanto você acha que ele ganhou depois do ADCC assim que ele terminou de fazer as primeiras lutas dele as duas primeiras lutas da categoria no sábado ele já fez vários pontos eu fiz essa posição na luta tal aqui o vídeo eu fiz essa posição na luta tal tá aqui o vídeo o link pra comprar quanto que não vendeu quanto que ele não ganhou quanto que o BGF não ficou feliz já chamou ele pra fazer mais dois não tenho dúvida e dá um adiantamento de sei lá 50 mil dólares 100 mil dólares pra ele pra poder tá entendendo ou seja o moleque entendeu o jogo e tá jogando um jogo que ninguém tá jogando ele tá jogando sozinho tá jogando sozinho agora pode ficar puto comigo mas ficar puto é pior porque não adianta que vai continuar sem enxergar sem ganhar o cascalho porque enquanto o nego tá lutando pra ganhar 10 mil na categoria 40 mil no absoluto 50 mil na superluta ele tá lutando pra ganhar milhões o cara quer audiência ele tá vendendo pra audiência porra e é isso quando ele falou de tecnologia eu falei o que esse cara tá falando de tecnologia tecnologia que o BGG Fnatic se dispõe pra que você aprenda a lutar como o Gordon Ryan custa tanto eu falei filho da puta fazendo venda isso aí porque ele tá jogando outro jogo eu vou te pedir meu irmão vamos mudar de assunto porque eu me empolgo porque assim eu quero muito que a gente tenha expoentes não pra bater no cara apenas mas pra alavanca e pra viver uma vida abundante meu irmão pro cara poder falar se o jiu-jitsu me deu eu me empenhei eu busquei e aquilo que eu falo eu falo pra todo mundo isso meu irmão onde está o seu coração ali estará o seu tesouro isso é bíblico isso é bíblico aonde você fizer com esse cê-lice se você quiser ser colecionador colecionador de pinguim de geladeira faz uma porrada de vídeos do pinguim de geladeira explica a origem do pinguim de geladeira porque que se bota um pinguim na geladeira fala da história dessa merda mostra a sua coleção de 684 pinguim de geladeira cada um de um país que você trouxe aqui começa a propagar isso você vai ganhar dinheiro porque você coleciona pinguim de geladeira porque vai ter outros sei lá 150 mil malucos espalhados no mundo que adoram pinguim de geladeira mas nunca falaram porque nunca deram voz pra isso aí vem você e é o cara do pinguim de geladeira você vira seja referência no que você faz é o que esse moleque tá fazendo bicho é verdade ele virou referência no que ele faz qualquer pessoa que não é da comunidade de jiu-jitsu quer saber meu irmão eu quero saber o que porra que é jiu-jitsu eu olho pra quem? Gordon Ryan não vai falar do Roger infelizmente não vai falar do preguiça não vai falar do Rickson fala do Gordon Ryan então é fato amigos meus de banco que gostam de jiu-jitsu mas não são seguidores assíduos quem é esse brasileiro que ganhou a DCC aí que ganhou do Galvão eu falei não, não foi brasileiro é brasileiro sim ele namora inclusive uma brasileira eu falei não irmão o cara é gringo aí você mostra mas já viram quem é chamou a atenção de pessoas que sequer acompanham o esporte quando começa a furar a bolha você vê um Conor você vê um Charles fazer isso você vê o Anderson fazer isso depois de ganhar do Belfort os caras começam a furar a bolha da comunidade meu irmão o céu é o limite é isso aí e você não viu isso no judô você não viu isso no wrestling porque os caras são assim comer, dormir, treinar comer, dormir, treinar comer, dormir, treinar comer, dormir, treinar vai gostar quem se identifica com isso então meu irmão puxa outra coisa pelo amor de Deus tá bom vamos lá me fala o que você faz lá na Fight Sports qual é a sua relação na Fight Sports eu treino só eu só treino mas você gerencia a carreira de alguns atletas isso não tem a ver com a Fight Sports em si com a academia eu particularmente comecei um negócio de athlete management de gerenciamento de carreira de atleta de jiu-jitsu tá não tô fechado pro resto mas esse é o meu core business esse é o negócio que eu assim é uma atividade que eu resolvi transformar em um negócio pra que eu pudesse servir os atletas da melhor maneira possível e explicar pra eles que a carreira deles depende de um trabalho profissional e não só de treino e medalha e pódio tem que ter todo um 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 ambiente propício pra ele poder crescer financeiramente naquilo que ele ama fazer porque o mais difícil já tem que é o que o atleta motivado e apaixonado luta porque ama ama porque luta não sei o que e tal isso e aquilo vamos fazer disso dinheiro vamos fazer esse menino poder viver desse amor que ele tem pelo troço porque ele é bom falta nego prestar atenção nele ele chamar a atenção de nego e pra gente poder alavancar isso então eu tenho hoje 16 atletas no meu roster e eu trabalho com eles é claro eu eles muita gente me pergunta pô Vitor o que eu preciso pra ser gerenciado por você eu falei você precisa de demanda você precisa que tenha um monte que o telefone não para de tocar é nem o que ele te patrocinar nem o que ele te chama pra luta pra seminário pra não sei o que não sei o que lá ah não isso não está acontecendo então quando tiver você me liga porque eu vou organizar o quê você não é o agente do cara você não procura eu procuro mas eu procuro quem está sendo procurado porque não adianta porque quem precisa de ajuda é quem está atrapalhado não adianta eu pegar o garoto ali que porra não apareceu nada aí eu vou botar esse cara não vou botar ninguém sabe quem esse cara é é claro que eu posso pegar e botar um investimento num valor que eu acredito um garoto eu só preciso fazer ele aparecer aí é outra coisa eu tenho isso também eu faço isso também mas tem muita gente que está assim no meio da carreira e fala assim pô Vitor eu quero que você me gerenciasse você precisa da minha ajuda pra quê? tem muita gente ligando como é que está? não, não, não eu preciso arrumar a luta cara, eu posso até te arrumar uma luta mas você tem que dar um show você tem que aparecer a galera tem que assim, porra, eu gostei eu quero esse cara mais aí vamos negociar essa bolsa vamos ver esse patrocínio vamos entender como é que pode ser feito vamos negociar o seminário como é que você está fazendo qual é a demanda que você está tendo eu estou tendo essa demanda desse jeito aqui e não estou dando conta aí eu entro entendi vamos dar conta vamos profissionalizar o seu a sua apresentação vamos mostrar pro mundo que você é muito mais do que você está mostrando o que você é porque você é e só você não sabe ainda e vamos organizar isso pra produzir resultado pra você então é isso que eu faço você ajuda a precificar o cara de repente não só precificar mas também vender o cara e muitas vezes o cara não sabe o tanto de valor que ele tem pra certos mercados então eu falo assim cara, você precisa trabalhar na Europa na Europa você vai ter muito mais oportunidade você é um cara que então eu abro os olhos do cara pra algumas coisas entendeu e eu faço a mesma coisa o caminho inverso eu falo com o evento o evento chega pra mim e fala assim pô Vitor eu estou precisando de três caras pra fazer pô ter os três caras certos pra você esse tal mexo assim e funciona pro evento e aí também faço o que pô Vitor eu estou querendo entrar querendo uma plataforma de streaming melhor dá pra você falar com o Flow Grappling pra mim e tal pô talvez eu possa juntar essas pontas e tal então todo esse trabalho de crescimento pra mim o meu alvo final é botar dinheiro no bolso de todo mundo que faz parte desse ciclo o atleta o evento a marca patrocinadora a marca que produz equipamento pro esporte todo mundo e eu estou ali fazendo esse trabalho eu também estou ganhando porque eu estou juntando todas essas pontas está todo mundo ganhando dinheiro eu levo um pedacinho vou fazendo o meu trabalho e vou entregando o que? resultado porque pra mim o meu negócio é entregar resultado pro atleta pro evento pra marca pro seminário eu quero entregar resultado eu quero que você olhe pra mim e fale assim o Vitor dá resultado liga pra ele que ele dá resultado esse é o trabalho você tem academia lá fora também? não tenho academia eu treino na Fight Sport como um aluno pago mensalidade tudo normal eu jurava daqui que você tinha academia participava lá da gestão da academia com o Ciborna não, não assim no que ele precisar pelo amor que eu tenho por ele como pessoa pela nossa amizade e pelo time eu faço o que for necessário se ele precisar de mim pra qualquer coisa eu tô pronto ele sabe disso entendeu? mas eu não tenho uma posição na academia nada tudo que tem lá é eu sou aluno dele eu aprendo posição treino com ele apanho dele e bato nos outros e apanho de outro e vamos embora é treino normal não tenho nenhum eu não tenho uma posição profissional dentro da Fight Sport entendi eu sou um aluno da academia que por amizade por afinidade por amor eu tô ali pro que deve é o que precisar entendi cara como é que foi seu início no jiu-jitsu aqui no Rio? eu jogava polo aquático no Flamengo legal desde os 11 anos de idade jogava polo aquático no Flamengo e passei a jogar muito bem disputava campeonato num treino com a seleção brasileira lá no Flamengo eu tive uma briga com um atleta dentro d'água e acabei indo as vias de fato com o cara e o cara machuquei o nariz do cara ficou uma coisa horrorosa cheia de sangue na piscina se for alguma cena meio esquisita tinha 17 se for 93 e eu fui expulso do time fui expulso do time e porra eu não eu não tinha carro eu era moleque eu tinha 17 anos eu nem podia dirigir então porra não tinha como ir pra outro lugar pra treinar eu morava na zona sul então eu treinava no Flamengo que era fácil pra caramba de ir não tinha como ir pra outro lugar pra treinar então eu falei cara vou parar de jogar polo aquático meu primo meu primo meu Felipe que chegou pra mim e falou pô Vitor eu tô fazendo jiu-jitsu há um tempo acho que essa tua agressividade precisa ser canalizada aquela história né e me levou no Carson Grace a minha Carson Grace é Figueiredo Bagalhães 414 cheguei lá vi aquele bando de monstros treinando naquele naquele tatamezinho ali cheguei ali vi os caras que eu não sabia nem assim não reconheceria mas depois eu entendia onde eu tava então em junho de 93 eu botei minha faixa branca na cintura e comecei a treinar jiu-jitsu no Carson eu tinha 17 anos e meio comecei a treinar ali em dezembro eu lutei meu primeiro campeonato Copa Pichação da Torre do Rio Sul caramba que maneiro dezembro de 93 organizado pelo Sadam sim e aí lutei ali calor infernal negociando com bolha no pé do tatame e ali eu lutei meu primeiro campeonato ganhei e me apaixonei não só pelo jiu-jitsu mas pela competição de jiu-jitsu e ali eu vi uma coisa que é uma característica minha eu adorava jogar pola aquática e competir quando eu tava no meu dia eu jogava pra caramba mas só que se o goleiro não tivesse no dia dele eu perdia então eu dependia de um time pra ser campeão e o meu negócio é ser campeão não é jogar bem não é disputar importante é competir é campeão importante é ganhar importante é ganhar o resto não interessa então no jiu-jitsu eu vi que só dependia de mim é claro que eu tinha nos meus companheiros de treino a minha força que é ali que eu aprendi que eu desenvolvia que eu era afiado mas na hora do vamos ver era comigo então eu perdi eu ganhei é comigo então eu fiquei muito feliz com isso aí eu peguei a faixa azul comecei a lutar muito mais procurar campeonato curtia meu pai me apoiava pra caramba tal fiz 18 anos daqui a pouco 19 aí teve o primeiro mundial em 96 aí eu lutei de faixa azul fui campeão aí daqui a pouco já era faixa roxa marrom tal tive boas lutas mas treinei da faixa branca até a preta na academia Carson Grace o mestre Carson Grace nunca foi o meu professor porque na época que eu cheguei na academia ele já não estava mais dando aula praticamente quase eu tive umas duas ou três aulas com ele presencialmente ele mostrando a posição e tal mas foi isso no meu período inteiro ali na academia quando ele mudou para os Estados Unidos se eu não me engano foi em 95 sim eu estava no início ainda do jiu-jitsu mas eu vim em 96 fui para os Estados Unidos para lutar fiquei na casa dele ele, o Vitor ele, o Vitor Rodrigo Medeiros fiquei lá na casa dele no apartamento dele por uns 15 dias para lutar o Panamericano fui campeão Panamericano na faixa roxa aí voltei porra podia ter ficado o Vitor me botou uma pinda porra, fica aí meu irmão porra, a gente vai lutar vou lutar MMA agora eu entrei numa pinda mas eu estudo aquilo que eu te falei eu estudava fazer faculdade eu tinha outros horizontes para mim outros objetivos que não eram fazer uma vida financeira com o jiu-jitsu profissional com o jiu-jitsu não havia possibilidade e não me arrependo porque eu fico pensando porra, eu podia ter sido é, podia ter sido mas não fui mas acabei sendo outras coisas e acabei me desenvolvendo profissionalmente e pessoalmente muito com tudo que eu fiz com as minhas experiências profissionais trabalhei multinacional viajei o mundo fiz uma porrada de coisa então a pessoa que eu sou hoje eu devo muito as minhas escolhas e decisões ali atrás mas devo o jiu-jitsu também porque dentro do tatame eu aprendi um código de conduta do caralho que hoje eu levo para qualquer coisa que eu faço na minha vida e fora a autoestima elevada que te dá segurança né e a e a autoconfiança mais do que autoestima autoconfiança olhar no olho de qualquer cara dentro do olho e falar meu irmão saiba de uma coisa não interessa quanto dinheiro você ter quanto famoso você seja quanto poderoso você é se der merda aqui eu arranco teu pescoço fora isso é do caralho você saber que você não passa aperto com ninguém no mundo o máximo que pode acontecer é você também ser bom pra caralho e te rolar e vai dar merda mas é verdade caralho o mestre Silvio Bering falou exatamente isso com outras palavras mas é um fato cara o mestre Silvio Bering falou assim no podcast que a gente fez Alexandre eu chego no clube final de semana com a minha família eu sento e sem malícia mas eu olho pra todo mundo que tá no clube naquele momento antes de relaxar e falo eu me viro bem com qualquer um aqui sabe aquele instinto de proteção o cara tá com a mulher com o filho você pode cuidar da tua mulher com o filho é isso aí e ele olha e fala bem com qualquer um aqui eu me garanto e na pior das hipóteses vocês vão rolar até porque uma briga na rua é 30 segundos um minuto isso não dura mais isso ou vai dar uma merda federal ou você vai se desenrolar ali e ninguém vai sair mal isso 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 dá essa possibilidade cara e outra coisa as pessoas que estão com você sentem isso se sentem mais seguras o meu filho se sente seguro comigo a minha mulher sabe que tá protegida comigo você não tem peito de aço tudo bem não tô falando disso tô falando o que? do instinto básico do ser humano vamos só deixar um adendo aqui Vitor até que a gente falou em off você não tá falando pra ninguém se sentir o maioral e partir pra dentro porque a gente sabe que um cara vai olhar pro Vitor Doria dependendo de quem for o cara você já sabe que ele tá de maldade provavelmente né? prossiga porque a gente vai voltar nesse ponto entendeu o que eu tô te falando? tô entendendo não, na verdade eu falo muito sobre isso e cara infelizmente com o que aconteceu com o Leandro Lowe exatamente eu até fiz um vídeo no meu canal falando a respeito disso que eu tomei uma decisão ali porque me fez tão mal o que aconteceu com o Leandro e a perda que foi o Leandro nunca foi meu amigo pessoal estive com ele em várias situações sempre gostei dele porque não tem como não gostar do Leandro Lowe e o cara é fantástico o cara é uma vibe muito boa mas nunca foi meu amigo nunca frequentei a casa dele nem ele é minha conheci ele há pouco tempo e estive com ele em algumas situações muitas situações muito boas muito legal o cara é muito maneiro e me fez muito mal perder o cara da maneira que ele foi perdido o mundo perdeu um cara fantástico tanto vagabundo pra morrer me mata um cara tão maneiro como o Leandro e meu irmão isso tudo me fez pensar refletir uma coisa que foi o que você falou o cara que mexe com o Leandro ele não pode estar no seu senso normal um ou dois ele tá mal intencionado então meu irmão o cara que mexe comigo ou até contigo o cara viu um cara do teu tamanho com as orelhas estouradas meu irmão com certa fisionomia de que você sabe que esse cara sabe o que fazer não há briga o cara tá seguro vou mexer com a mulher dele e vou tá de maldade tá de sacanagem não é possível então eu falei isso no meu canal ali no Youtube eu falei isso e repito pra todo mundo falo com os amigos do meu filho o cara todo quem estiver perto fala meu irmão entraram numa contigo tira o time de campo sai fora é armadilha você vai ser um trouxa se você cair porque eu tô te avisando que vai acontecer e se mexerem contigo é porque tão mal intencionado ou o cara tá com uma pistola na cintura tá com um punhal tá com uma galera esperando ele fora pra te juntar sai fora fato então a minha mulher inclusive ficou feliz com esse meu vídeo com essa minha colocação porque eu nunca fui um cara esquentado eu não sou o cara conhecido como o cara que sai na porrada na rua nunca fui mas você garante que é o que a gente tava falando totalmente me garanto e não leva o desaforo pra casa né filho o cara entrar numa mexer com a minha mulher vai tomar uma bolacha só que não vai mais eu tomei a decisão não vai mais então você tá dizendo Vitor que se você tiver no lugar e o cara mexer com a tua mulher o que você vai fazer você vai levar o desaforo vou levar o desaforo vou pegar a minha mulher e falar pô desculpa aí irmão e tirá-la dali e se o cara falar não meu senhor não desculpa foi mal desculpa não sabia olha é que ela precisa ir embora vou pegar e vou embora pô você vai dar de bundão vou dar de vivo é isso o que não contradiz o que você falou anteriormente porque se vier a acontecer algo com aquele cara o cara te atacou se ele vier no amor no corpo a corpo meu irmão você se garante você não vai andar com medo na rua entendeu não eu não vou andar com medo agora é o seguinte se eu for atacado aí fudeu aí fudeu aí paciência via de fato via de fato agora eu não vou cair na armadilha essa é a minha mensagem o Loh caiu na armadilha ele caiu na armadilha é isso eu já caí eu já caí em armadilha que poderia ter dado tragédia então isso não foi o suficiente pra me tocar o que foi o suficiente pra me tocar a gota d'água foi o assassinato do Leandro Loh que bizarro né então meu irmão eu eu entendi ali e falei acabou nunca mais eu caio numa armadilha e quis falar isso pra fora porque eu peço as pessoas que tomaram tem uma galera que me ouve meu irmão ouve isso não cai na armadilha não seja um idiota não deixe a sua vida ser ceifada por um merda inseguro e ceifada da tua família da tua mulher dos teus filhos dos teus amigos meu Deus não deixe isso acontecer sai dali foge da aparência do problema pareceu que é problema sai fora porque foi o que eu falei no meu vídeo as pessoas a vida não tem mais valor as pessoas não estão dando quem não está tendo valor é você ao entrar numa num bar onde ninguém foi revistado ao querer se tirar satisfação porque o cara olhou pra tua mulher entendeu ao porra empurrar o cara porque o cara pisou no teu pé e sujou teu tênis novo pô tá sendo tremendo idiota meu irmão quem não tá dando valor a vida é você porque esse cara se ele fez alguma coisa contra você e você parece monstro aí o cara tá com a arma bicho porque ele sabe que se você entrar numa com ele vai te dar um tiro e sai fora seja mais inteligente do que você é macho sai fora trânsito meu irmão esquece esquece sai fora pega a outra rua vaza irmão vaza senão você vai morrer o que eu vou falar como que eu posso ser mais explícito não tem como é isso cara tá entendendo sai fora pô mas eu tenho eu sei eu posso mas se você tomar um tiro acabou é acabou um abraço todos os sonhos todo mundo que contava contigo você não vai nem poder proteger ninguém acabou já era cara essa mentalidade que você tem é bacana e aí falando em mentalidade você que é um cara que até hoje pelo que eu tô vendo respira jiu-jitsu gosta de jiu-jitsu no seu canal você sempre fala de jiu-jitsu porra vive vive hoje jiu-jitsu né é diferente de viver do jiu-jitsu você vive hoje jiu-jitsu hoje eu vejo que já mudou muito da época em que você treinou da época que eu treinei antigamente a gente procurava uma academia onde tivessem os cascas grossas sim olhava aquela parada ela falava caralho meu irmão os caras estão aqui é aqui que eu vou aprender hoje você tendo um filho pequeno você não quer ver o seu filho numa academia que tenha apenas casca grossa você quer ver ele num ambiente onde você sabe que seu filho não vai ser contaminado com ideias erradas como essa que a gente acabou de falar do cara que não leva desaforo pra casa sim um bom competidor consegue fazer na maioria ou na minoria das vezes uma boa conversão pra um bom professor de jiu-jitsu você que é muito mais envolvido do que eu no mundo do jiu-jitsu entende o que eu tô falando tô entendendo porque um competidor Vitor ele é o cara que inclusive brasileiro é aquele cara que come eu tô falando do competidor alto nível o cara que já chegou e hoje ele pode se dar o luxo de comer dormir e treinar esse cara em época de competição ele é o cara mais egoísta que existe só quer saber dele só pensa nisso ele tem que ser assim ele tem que ser assim ele quer ser campeão ah vamos ver um filme junto não vai ter filme junto eu vou dormir pô vamos comer uma pizzazinha não dá é aquilo só que na hora de dar aula esse cara esquece dele e começa a fazer o que o Melky Galvão faz se doa o que o Dan Aher faz se doa você viu boas conversões de campeões que se tornaram professores e deu muito certo ou a maioria das vezes não o que você acha disso? eu acho assim depende muito do da da pessoa do estilo da pessoa eu conheço vários campeões multicampeões que se tornaram excelentes professores agora eu conheço vários que elas que não ganharam porra nenhuma e são ainda melhores professores entendeu então uma coisa não leva a outra outra coisa não impede a uma né então eu vejo assim você tem campeões que não foram porra nenhuma como professores não formaram ninguém você tem pessoas como por exemplo eu falei do Melky Galvão falo do Dedé Pederneiras sim será que o Dedé Pederneiras foi esse campeão todo? não isso é demérito? não quantos caras bons ele formou? puta que pariu um exército porra porra entendeu um monte de monstro é um cara o Dedé Pederneiras é um cara que é árvore frutífera eu acho que ele se anulou a ele mesmo pra poder dar pros outros e a alegria dele e a a a competência dele não foi medida no tatame quando ele tava lutando mas quando os dele estavam lutando entendeu então eu vejo muito isso eu não eu não eu não faço um link direto entre o desempenho profissional do daquele cara enquanto atleta vai trazer o máximo que isso faz na minha opinião é o reconhecimento e o respeito dos alunos que fazem eu treino com um campeãozão ótimo mas não significa que pra você ser campeão você tem que treinar com um campeão pra você ser campeão você tem que se dedicar como um campeão e você tem que saber que tipo de informação a pessoa que tá te orientando tá trazendo e você analisar os seus resultados e ver o seu desenvolvimento o seu crescimento ter um senso de autocrítica e no momento ainda demora pra gente ter esse senso de autocrítica será que eu tô bom o suficiente será que eu tô competente o suficiente o que vai mostrar isso são os seus resultados certo eu falei que o cara vai dar um bom professor dependendo do estilo que ele tenha pra se conduzir como tal e essas pessoas que nós falamos professor Mel Galvão professor André Pederneiras professor John Donner entre tantos outros eu falo de alguns competidores que você tem Marcelo Garcia formou vários casca-grossa vários casca-grossa caras muito fantásticos muito bons tem vários caras aí que são altíssimo nível de competição e formaram caras muito bons tem outros caras que foram altíssimo nível de competição e não conseguiram formar ninguém ou não tem resultados fantásticos de alunos que por exemplo você olharia e falaria assim esse cara é um campeão ele vai formar não, não é assim é o coração do cara o que você falou o cara se doa pra se doar mesmo a conversão não é de campeão pra formador de campeão é de egoísta pra doador tá aí quanto o cara consegue converter de egoísta pra doador né é que é a chave quanto você vai se doar pros teus quanto você vai entender que a exuberância da sua árvore tá nos frutos que você dá essa que é a parada esses caras que a gente falou são árvores frutíferas são pessoas que deram muito fruto o fruto permaneceu e ficou bonito o negócio sim cara, concordo com tudo que você falou e a única parte que me preocupa é que já ouvi de muitos convidados inclusive falar o seguinte pô cara às vezes eu perco o ânimo de dar aula porque hoje em dia você faz o cara se doa pro cara se entrega pro cara e daqui a pouco vem uma equipe grande e leva o cara pô não aguento isso na minha opinião isso se chama profissionalização do negócio na verdade na verdade desculpa de interromper mas na verdade na verdade a profissionalização só tá metade da profissionalização que você falou a profissionalização total é se esse cara tivesse um contrato e aí quando a equipe grande viesse falasse não quer levar recisão 100 reais perfeito aí é profissional essa é a segunda aí é profissional desculpa me antecipar mas eu já tava vendo isso acontecer é isso porque que hoje o cara não fala porra ganhou o brasileiro ganhou o mundial de marrom porra pegou a preta meteu o mundialzão amigão contratinho aqui não compete durante dois anos você não pode competir jiu-jitsu por ninguém que não seja a minha instituição quebra de contrato rescisão no valor de tanto se o cara assinar continua se doando se o cara não assinar ele já tá de maldade e sabe que vai sair porque que hoje ainda não acontece isso é igual ter passe é isso é isso é igual passe no futebol você assina um contrato olha só se você tem uma academia que é um estabelecimento comercial e eu vou treinar com você e eu estou pagando duzentos reais trezentos reais quinhentos reais o valor que seja que você pede lá eu não devo porra nenhuma então eu tô me doando você não tá se doando você tá se vendendo eu tô te comprando eu não tô pagando o valor então eu tô trocando dinheiro por seu conhecimento na hora que eu achar que eu tenho que ir pra aliança ou que eu tenho que ir pra grace barra ou que eu tenho que ir pra fight sport tchau tchau ah mas a ingratidão você deu alguma não não esse cara aqui eu tirei ele da favela trouxe ele pra ele não ser assassinado igual o pai dele foi por ser traficante abriguei ele na minha casa botei ele pra treinar ensinei ele jiu-jitsu hoje ele é um faixa preta casca doce tricampeão mundial e aí ele vai e me deixa ele não te deixou quem deixou ele embora foi você quando você não amarrou as coisas quando você não profissionalizou a relação amadora que você quer porque você fez por amor isso chama-se amador você foi um amador e quando o cara vacila lá fora tu é um amador do cacete não é assim que a gente fala? então seja um profissional botou em casa botou na academia não paga mensalidade deu kimono deu faixa levou pra viagem pagou nutricionista sustentou com preparador físico vamos assinar aqui bonitinho porque amanhã quando você resolver ir pra cá do cacete ou pra academia de fulano de tal que ofereceu mundos e fundos eu não vou morrer nessa grana porque eu investi 84 mil reais em 5 anos na tua vida eu quero pelo menos o dobro disso corrigido então bota a cláusula de 170 mil pra levar você senão não leva não, mas a vida é minha a vida é sua você não vai você vai estar proibido de executar a sua função não, mas aí é sacanagem então tá o seguinte amigo antes de começar a fazer antes de botar os 84 você chega lá e estabelece essa relação profissional pra que você não tenha problema lá na frente isso chama-se profissionalizar sim porque tudo que foi feito no amor esse amor pode ser esquecido pode ser ignorado pode ser trocado problema nenhum aí você se colocou na situação é isso né então tenha contrato eu tenho contrato com todos os meus atletas bacana porque amanhã se chegar um um outro empresário de lutadores que resolve não, agora também eu quero trabalhar com o jiu-jitsu sim cara, é isso é bom que aconteça porra assim, o meu atleta se chega não, eu quero mudar pra ele não tem problema nenhum você quer? você acha que é melhor? tá aqui a rescisão essa aqui pronto é isso problema nenhum e eu acho que isso protege os dois lados protege os dois lados protege a mim que fiz o investimento o trabalho eu lancei o atleta botei ele usei meu relacionamento todas as minhas entradas protege a ele que se ele quiser mudar achando que é uma situação melhor ele já sabe qual é o preço e aí chega pro cara olha só pra você me tirar do meu manager ele por aí pra você você tem que pagar tanto pra ele ah, mas eu não vou pagar então deixa eu ficar quieto lá trabalhar com ele e pedir pô, Victor dá pra você se empenhar um pouco mais início e início da minha carreira porque eu tenho um cara que tá me oferecendo não, tudo bem o que ele tá te oferecendo como é que ele como é que é o que ele tá vendo em você que eu não tô vendo e me ajude vamos junto vamos crescer junto aqui eu divido com os meus atletas o tempo todo eu converso com eles o tempo todo quero saber que tipo de 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 segmento da carreira você quer que eu dê pra você então a gente faz a quatro mãos a gente se ajuda você cresce eu cresço o meu crescimento é o seu seu crescimento é o meu e vamos junto cara, deve ter uma porrada de academia demandando esse tipo de consultoria por aí não tem não? eu já fui procurado por algumas pessoas e por enquanto ficou sempre assim uma conversa na amizade nunca foi uma coisa formal pessoas me ofereceram situações formais mas eu não vi função não vi função não vi assim o cara tá querendo ele tá dando de curioso ele não tá querendo formatar nada isso que eu vou trazer pra ele é um ouro muito grande ele não tem nem cofre pra guardar foi isso que eu vi entendeu? então não tem porquê eu falei não, não, não deixa quieto não, porque eu vou te pagar vai me pagar quanto? sabe o quanto eu tenho pra te dar? o tanto que eu tenho pra te dar acho que você não vai ver valor ainda porque você não tem porquê você não tem saída pra ir sair entendeu? sim é igual pegar um cara porra me ensina aqui a fazer um motor de foguete pô, porque você tem uma você é o dono da Tesla você vai fazer foguete também e tal não, é que eu curto esse assunto não, então você não vai dar saída pra entrada que eu vou te dar então não adianta você me pagar você não vai ver valor entendeu? então a gente tá falando de preço e valor são coisas muito diferentes entendeu? o que eu tenho pra dar tem muito valor e talvez o preço não chegue lá então não tem porquê eu fazer entendeu? bacana muitas vezes cara, hoje um cara um cara do UFC não ranqueado ele entra ganhando 10 mais 10 sim 15 mais 15 um cara bom de grappling não precisa do UFC hoje pra fazer esse tipo de dinheiro esse nível de dinheiro esse nível de dinheiro não você ganha no grappling você ganha no grappling ganha no grappling e que tem competição até um cara iniciante no UFC luta sei lá duas vezes no ano no máximo três se não se machucar se não se machucar e se ele for um cara que o UFC quer ver lutando porque a gente viu brasileiros aí que ficaram na geladeira sim por muito tempo o Leo Santos era um cara muito bom e que o UFC enrolava o cara pra botar pra lutar tinha vezes que ele lutava uma vez cada dois anos cada dois anos pode crer então o que você diria pra um cara hoje que tá no submission tá no grappling quer dinheiro e já tá mirando o UFC que tem muita gente que mira por não saber que lá fora tem um universo tão grande quanto o UFC iniciante pra que ele possa fazer o dinheiro dele primeiro ele saber se ele quer fazer MMA se ele quer treinar soco na cara é isso que ele quer ou ele só quer dinheiro entendeu então é a primeira pergunta é a primeira pergunta porque quando você fala assim eu quero fazer MMA pra ganhar dinheiro pô tu não prefere fazer uma faculdade não um negócio você não quer trabalhar com outra coisa porque se for pra ganhar dinheiro não vai pra MMA se for só pra isso porra bicho é muita porrada é muita exigência cara e não é mais não olha o UFC 3 ou 4 que você vai entrar de pisão dando baiana esquece não vai acontecer entendeu não vai acontecer hoje os caras estão sinistros não tem condição então é o seguinte se você ama o grappling pra mim é uma coisa muito simples cara é eu vejo que você faz o teu podcast com amor com vontade com tesão com paixão não tem como dar errado até porque já tá dando certo sim né porque tá botando teu coração e mais uma vez onde você colocar o seu coração você vai ver tesouro sim aonde estiver o teu coração ele tá o teu tesouro não tem dúvida então se o teu coração tá no grappling fica tranquilo empenhe-se busque ser o melhor seja referência em alguma coisa inclusive dentro do jiu-jitsu eu falo isso muito pros meninos lá da academia e pra quem for que eu converso eu falo assim você quando vai entrar num campeonato vai fazer uma luta aquele cara que tá do outro lado ele tem que olhar pra você e falar meu irmão esse cara é uma pica no judô esse cara é foda na chave de pé pô esse cara tem uma guarda seja referência num pedaço de alguma coisa seja referência assim eu não posso cair na meia a guarda desse cara porque ele vai me apavorar ali porque ele é muito seja porque só do cara olhar pra você e ter preocupação com alguma coisa que você possa trazer já é um diferencial competitivo e isso não serve só pro jiu-jitsu qualquer coisa que você fizer na vida seja o melhor em alguma coisa que você tá fazendo em alguma coisa foi o papo do pinguim de geladeira seja a referência no pinguim de geladeira não é o que surgiu o assunto de pinguim de geladeira fala com o Alexandre que ele sabe tudo em pinguim de geladeira ou seja fala com o fulano cuidado com esse cara porque ele é muito bom seja o melhor empenhe-se se não dá pra você ser o melhor no jiu-jitsu seja o melhor na chave de pé seja o melhor na pegada de costas seja o melhor na queda seja o melhor em alguma coisa você tem que ser referência em alguma coisa se você não trabalha pra ser o melhor em alguma coisa você não tá trabalhando tá fazendo parte porra exatamente você é mais um na multidão seja o melhor em alguma coisa seja ela qual for que você goste que arrasta o teu coração que você sai de casa e fala assim porra mais um dia eu vou ser melhor do que eu fui ontem é isso que mesmo os de casa que fizeram diferença no mundo eles foram movidos por isso entendeu por um por um desejo incontrolável de ser o melhor de ser a referência em alguma coisa eu tenho um irmãozão meu um amigo meu que ele odeia ou ele não gosta do que ele faz ele não gosta do que ele faz mas ele adora o resultado que aquilo traz então ele consegue se dedicar a algo que ele não curte o cara trabalha com cemitério e coleta de lixo tá quem gosta de lixo ninguém quem gosta de morto ninguém é complicado trabalhar com essa merda mas o dinheiro que ele ganha é tamanho que ele fala meu irmão eu tenho um prazer no resultado então o cara consegue ele conseguiu se disciplinar no seguinte ponto eu gosto tanto do resultado que me traz que eu vou fazer o que tiver que ser feito ele faz pelo resultado o cara consegue fazer eu não tenho esse perfil eu preciso tá no dia a dia emocionalmente envolvido mentalmente envolvido com o processo e não com o resultado pra mim o resultado é uma consequência de um trabalho muito bem feito pra ele também mas só que pra mim o trabalho bem feito só acontece se eu estiver emocionalmente envolvido pra ele não ele tá emocionalmente envolvido com o resultado eu tô emocionalmente envolvido com o processo são duas coisas diferentes então respondendo a sua pergunta é como que você porra sabe se você tem que ir pro MMA ou ficar no grappling onde é que tá o teu coração você quer o resultado ou você precisa do processo é MMA o cara precisa do processo ele precisa gostar muito daquilo ali porra é bizarro muito eu me preocupo com um irmão um cara que eu amo que é o Rodolfo Vieira porque eu não sei se ele ama porra do MMA o soco na cara aquele processo de treino eu sei que ele ele adora treinar e ele é um puta do Cascaroça precisamos dizer que ele é um puta do Cascaroça não precisamos de gols without saying o cara é um puta do Cascaroça uma referência do cacete mas eu não sei se aquele trabalho que ele faz é uma coisa que ele morre de amores não sei eu posso estar errado e lá vem Rodolfo por aí tomara torço por ele a cada passo que ele dá no ringue mas eu assim o pouco que eu conheço dele o tanto que eu conheço dele não me mostra ele não me mostra assim cara eu amo esse processo eu amo essa coisa eu quero eu não sei talvez isso esteja errado não acho que não o Tatar que era técnico do Marreta falou cara o Rodolfo é super gente boa mas ele já confessou que ele não gosta de tomar soco na verdade ninguém gosta mas tem gente que entende aquilo como parte natural do processo o cara toma um soco e nem pisca o cara toma um jab e está de olho aberto tem gente que vai porra que que é isso e me parece o Rodolfo me parece um cara que acabou indo para o MMA com foco no resultado diferente de com foco no processo talvez não estava mais encontrando desafio no jiu-jitsu a ponto de ele teve uma uma luta que ele fez numa volta tipo uma possibilidade que ele encontrou de fazer uma luta até pelo Flo Grap lá pelo who's number one que ele fez com o Kainan Duarte e o Kainan foi lá e finalizou ele rápido porque ele também não estava não era mais o Rodolfo que era o Rodolfo campeão da DCC o Rodolfo múltiplas vezes campeão mundial de kimono ele não tinha voltado ali ele foi mas pela oportunidade então é complicado você enfrentar um Kainan Duarte que está na ponta dos cascos e olhando para você assim caraca eu ter um no meu cartel uma vitória sobre o Rodolfo Vieira vai ser do cacete enquanto para o Rodolfo ter uma vitória sobre o Kainan não era tanto do cacete que ele estava em outra já então assim essas coisas que eu vejo que o teu coração tem que estar ali dentro se não complica até porque quanto mais avançado o esporte lutas está menos generalistas a gente vai ter não, mais específico mais especialistas mais nichado eu não vejo mais a festa que o Roger fez por ser de fato o Gold hoje eu não vejo mais ninguém conseguindo fazer com o nível que o negócio está chegando entendeu? sem dúvida é difícil o cara meter absoluto e categoria no pano sair de lá varrer todo mundo na DCC assim como eu não vejo um Gordon pegando o pano e tendo essa supremacia não, acho que não é aquilo que a gente falou o Gordon ir para o pano para ganhar mundial é igual o Neymar botar o tênis para jogar no futsal para ser campeão ali para superar o récord do Falcão é isso qual o sentido que faz isso? não faz sentido nenhum seria ego ou então o Maria vai com as outras ou vira pilha de nego louco aí e vai lá eu vou lá para quebrar a banca desses caras aí eu acho que é burrice e eu acho que ele não é burro nem um pouco eu acho que ele vai alavancar outros alçar outros voos entendeu? e acho que não faz sentido nenhum é um andar para trás não tem por que ele fazer isso concordo com você tem por que ele fazer isso e está de volta no Brasil quer fazer um seminário está fazendo alguma coisa voltada para o jiu-jitsu? estou de certa forma sim eu lancei um curso chamado campeão de tudo que é um infoproduto é um curso são seis aulas uma aula prática e seis aulas online fiz aula prática agora que foi anteontem foi ontem hoje é terça né? hoje é terça foi anteontem hoje é terça? é, foi anteontem foi domingo eu fiz eu lancei esse curso que chama campeão de tudo onde eu estou passando é um mastermind é onde eu estou ali passando esse conhecimento essa experiência que eu tenho dentro e fora do tatame dentro e fora das quatro linhas para ajudar pessoas que lutam como um no geral porque eu estou você está falando para lutador de jiu-jitsu? estou falando para lutador de jiu-jitsu para ajudar o cara a ser campeão a domesticar o mental dele para entrar no tatame mas uma mãe solteira de três filhos luta ou não luta? luta todo dia do ano que acorda até a hora que dorme o bombeiro luta ou não luta? sim entendeu? todo mundo para mim é um lutador de potencial e todo mundo encara a sua luta e todo mundo precisa de motivação precisa de de foco precisa de entendimento da luta que está entrando do ringue que está pisando para poder desempenhar e sair daquela luta vitoriosa então o campeão de tudo é um modelo de trabalho de mentoria que eu lancei para poder ajudar pessoas que se encontram em lutas e elas se comportarem e se posicionarem da melhor maneira dentro do ringue da vida delas muito bom entendeu? então eu trouxe isso em seis aulas de uma hora e pouquinho e tive um presencial que foi legal no tatame que foi só para cinco pessoas e as cinco pessoas ficaram assim porra cinco pessoas que já fazem parte do curso elas fizeram um pacote que tinha dava direito a esse presencial que foi muito legal aconteceu antes de ontem onde a gente falou eu mostrei técnica mas expliquei o conceito da posição expliquei ali que por exemplo eu mostrei um posicionamento de passagem de guarda de kimono que serve para ser kimono também igualzinho que eu falo olha só por cima você tem que botar aquele cara que está aí embaixo numa situação de assim eu preciso sair daqui eu preciso sair daqui então eu vou mostrando ali de que forma eu me comporto por cima no meu jogo e trago o entendimento até para quem não faz jiu-jitsu de quando você está numa situação superior a situação de baixo ela tem que estar assim cara não é um lugar bom para eu estar competir com esse cara nessa desigualdade tem que ter uma desigualdade foi o que eu falei se você está por cima você tem que trazer uma desigualdade uma superioridade posicional não pode parar de trabalhar o tempo todo para poder manter a sua hegemonia por cima é uma briga mas ao mesmo tempo tem que ser uma briga quase desequilibrada você tem que desequilibrar o jogo quando você está por cima ali então é isso que eu trouxe para eles e o entendimento abriu muito a mente dos moleques como é que falam assim cara isso já mudou já vai mudar o meu treino vai mudar até o meu relacionamento com a minha namorada tudo é interessante porque cada um sabe onde o seu calo aperta então se você estivesse ali você talvez vou trazer isso aqui para esse lado meu aqui é muito interpretativo e muito fácil de você pegar aquela lição e jogar para uma situação específica da tua vida que só você sabe que você está vivendo e funcionar para você ali eu recebi mensagem desses meninos entre domingo e ontem assim cara já captei e já apliquei porra que demais demais você faz a metáfora da vida com o ensinamento do jiu jitsu do jiu jitsu o cara do tatame da disciplina do foco assim a coisa do eu desmistifico algumas coisas eu falei porra na primeira aula eu falei uma coisa que porra se você amar o que você faz você nunca vai precisar trabalhar na sua vida isso é um cabudo isso é mentira e isso é um pensamento limitante isso é um sofisma que precisa ser quebrado porque as pessoas acham que porque eu gosto de fazer tal coisa vai ser uma moleza não e eu explico porque com causalidade quem ama cuida e cuidar dá trabalho então não tem condição de você fazer porque eu amo vai ser uma Disneyland a minha vida não vai fazer várias coisas ali que você não queria estar fazendo pô bicho muito e outra coisa se você não fizer o que tiver que ser feito você vai começar a questionar pô aí não está dando certo aí você fala puta eu acho que eu não amo esse troço não você ama é igual eu com a minha mulher eu estou hoje com a minha mulher há 20 anos tem dia que eu porra será que eu amo essa mulher mesmo cara peraí não é possível não eu amo sim é porque tem parte do amor que é trabalhoso porra dá trabalho cuidar da trabalho ser marido dá trabalho ser pai dá trabalho porra tem dia que o cara fala meu irmão por que eu fui ter três filhos você não ama os três filhos amo pra cacete mas parece naquele momento que não mas é é parte do processo eu adoro a palavra processo porque é o processo que leva a excelência é o processo que leva ao resultado e não o outro lado o contrário você tem que curtir o processo você tem que viver o processo às vezes você tem que sofrer o processo pra poder chegar no resultado caralho mas hoje essa é a parte mais difícil de se mostrar as pessoas porque porra Vitor na sua época na minha época você é um pouco mais velho do que eu quando tu queria ver o He-Man tinha horário perdeu só no dia seguinte meio dia hoje não hoje teu filho meu filho vê a hora que quiser on demand é isso é mesmo e você mostrar que existe um processo que tem que ser cumprido pra alguém que já nasceu tendo tudo on demand é muito difícil você vai ver um garoto falando assim não, não quero fazer a faculdade hoje todo mundo quer dropar a faculdade você fala por que? ah, porque leva muito tempo tá, mas olha só você não sabe ainda o que você quer da sua vida então se você não sabe pelo menos tem a sua faixa preta é uma coisa tem a sua faculdade tem a sua especialidade tem algo pra oferecer ok? não, mas Bill Gates e Mark Zuckerberg saíram da faculdade olha o processo passa em Harvard vire referência em programação seja o foda do campus depois você larga pra tu chegar a fazer isso tu vai viver um processo tão foda tenha uma garagem pra começar a empresa que se você não tiver a garagem não começa a Microsoft é isso é isso mesmo imagina o seguinte até tu passar em Harvard chegar lá dentro ser requisitado pelo campus já andou pra cacete já andou pra caralho tu larga foda-se aí sim filhão chegou lá larga a porra toda verdade caralho bem pensado bem pensado cara mas hoje é difícil você ilustrar isso pra qualquer um porque o cara quer é porque as coisas tão assim né cara não é culpa da pessoa não, não, não já nasceu assim você entendeu? não, se você pensar que há 15 anos atrás não existia iPhone você tá doido que há 12 anos atrás não existia mídia social se tu tivesse vindo pra cá e esqueci o telefone tu ia voltar e pegar é verdade quanto que quando a gente tinha 20 anos de idade não existia celular então você vivia tranquilo sem esse problema sem essa dificuldade cara o nosso conforto gera no longo prazo um tremendo desconforto verdade porra tu comer um hamburgão com 20 anos como bro? tu ia ter que sair de casa e comer em algum lugar ou fazer em casa hoje é mete um rap mete um iFood acabou irmão verdade caralho bichão quando tu tava me falando eu tava viajando pensando cara isso aí se você conseguir fazer a metáfora correta e ampliar pra fora de quem curte jiu-jitsu é uma puta ajuda cara porque as pessoas tem dificuldade hoje em entender que o processo é a solução pra ela chegar onde ela precisa chegar que as vezes o cara nem sabe onde quer eu quero ganhar dinheiro aí cismou que vai ser via MMA como tomar primeira pedalada meu irmão eu vi ali cara aonde eu fui criado ali cara eu vi até porra podcast que você fez com o Paulão foi foda meu irmão Paulão é muito ídolo me amarro pra cacete nele eu vi ali cara porra Murilo Bustamante o Amaury Valide porra Paulão Arona todo mundo ali treinando junto a gente ali porra todo mundo ali buscando seu espaço buscando seu lugar ao sol e fazendo das tripas coração ali pra poder chegar nos resultados e como que esses caras tiveram que amar o processo como que esses caras tiveram que meu irmão sofrer o processo a porra do corte de peso o tal do treino de pé porque olha o jiu-jitsu só não vai sustentar você vai ter que aprender e aí você acaba sendo como é que se diz você acaba curtindo demais o processo um lado do processo e você perde o outro lado então a gente vê aí vários caras que porra acabaram descobriram no boxe alguma habilidade começaram a largar o chão de lado aí encontra com um boxer do outro lado do ring e o cara é muito melhor do que você porque na boa você é campeão de jiu-jitsu aí você aprende boxe aí você vira a pica do boxe na academia de jiu-jitsu na academia de jiu-jitsu aí você encontra com um boxe você toma 68 socos na cara aí você fala meu irmão que porra que você não botou esse cara pra baixo porque você já não sabe mais você esqueceu como é que faz essa porra você perdeu o tempo da posição e aí cagada eu vejo isso por exemplo no próprio Demian que foi um cara que porra ficou bom na mão mas não tão bom a ponto B aí ele falou peraí, peraí, peraí deixa eu voltar e boom voltou a mochilar todo mundo chegar nas costas e blá finalizar, finalizar agora você vê um cara como o Durinho que é um monstro no jiu-jitsu e o moleque ficou um monstro na mão meu irmão ele tá derrubando o nego como era o Vitor como era o Vitor tênis, futebol surf pula a corda se você vê o Vitor pula a corda você fala meu irmão vai pro programa de auditório pula a corda vai ganhar meu Vitor é muito habilidoso desde novinho desde novinho tudo que o moleque faz o moleque é muito bom a aptidão pro esporte é absurda absurda uma habilidade uma facilidade de aprender e aplicar muito diferenciado sempre foi sempre foi e eu assim pude ver o Vitor porra no iniciozinho da carreira dele bem no início ele faixa azul ainda mas porra com um judô violento já jogando todo mundo e porra aí quando aprendeu os take down começou a derrubar tudo o meu cotidão nos Estados Unidos pra lutar pro Pan-Americano ele tava treinando já pro MMA já tava assim voando forte que moleque habilidoso eu não conheci muita gente isso na minha vida não igual o Vitor cara cara que moleque habilidoso eu vou te falar que eu achei que o Vitor Belfort eu achei mesmo primeira vez que eu vi lutar se não me engano foi em 97 Ultimate 12 sim ele contra o Troy Telemann o nome do evento era Judgment Day Judgment Day cara quando eu vi eu falei caralho irmão porque maluco entrou de kimono faixa preta com carça você imagina o que jiu-jitsu caralho o cara deu uma chuva de soco que você nem via os golpes entrando é impressionante como ele desenvolveu as habilidades mas é o que eu falo quem conheceu sabe que porra não é só no boxe em tudo que ele fazia ele pegava muito rápido ele ficava melhor que todo mundo muito rápido caralho muito rápido impressionante eu achei que ele seria o melhor de fato por um tempo ele foi o melhor não sei cara porque foi muito assim sim teve problema com a irmã sim sim teve muito problema teve muito problema entendeu teve muito problema mas eu acho que o Vitor cara no pouco tempo o Vitor eu não sei se dá pra comparar com o Margarida que no pouco tempo que brilhou brilhou mais que todo mundo 2001 e 2003 vamos botar assim Margarida exatamente eu falo assim eu falo assim o Margarida é um dos cinco melhores lutadores que eu vi em atividade no jiu-jitsu Paulão falou que o Margarida lembrava o Rickson tá vendo aí e não tá vindo de um bobo olha só não tá vindo de um bobo cara eu lutei a minha primeira experiência com o Margarida foi um treino quando ele apareceu aqui no cárcere de faixa roxa e eu era faixa marrom aí ele apareceu aqui na academia eu não sabia nem quem era aí treinei com ele que faixa roxa duro da porra eu falei que desgraça de moleque é esse eu já tinha ganho tudo eu falei meu irmão que esse moleque duro pra caraca aí porra deu um trabalho do cacete pra eu treinar com o moleque segunda experiência meu primeiro campeonato de faixa preta foi o Panamericano em Orlando Panamericano de 2000 eu peguei a faixa preta de 99 fui lutar em 2000 Panamericano lutei o peso lutei bem cheguei no final absoluto porra ganhei tudo cheguei na final do absoluto eu e Margarida meu irmão levei um pau do Margarida cara e eu tava bem bicho eu tava bem eu tava bem mas ele foi ele superou ele finalizou todas as lutas a minha eu acabei machucando o joelho no final da luta consegui terminar a luta machucar o joelho mas eu tava tomando um pau mas um pau meu irmão tava tomando uma surra daquele moleque ele finalizou o Saulo no ápice do Saulo meu irmão ele finalizou todo mundo no ápice do mundo pô ele finalizou todo mundo o Saulo o que ele fez com o Saulo que pra mim é um dos melhores lutadores da história também duas vezes no mesmo dia e outra coisa eu lembro disso como se fosse ontem a gente tava conversando antes dele entrar no ringue pra lutar a primeira luta com o Saulo a primeira final foi no peso não, tem que tomar cuidado eu tava escutando o Libório ou o Murilo Bustamante falando assim pô Margarida eles já estavam treinando com a gente na BTT tem que tomar cuidado que o Saulo é bom de judô pra caraca então chama na tua guarda ele falou aí eu ia puxar pra guarda mas ele é bom de judô é então eu vou dar uma queda nele tá zoando e deu um hipom no Saulo deu um hipom no Saulo passou e pegou ele falou isso antes da luta falou, não, é bom de judô eu vou derrubar e aí na segunda luta derrubou de novo e passou e pegou de novo acho que não deu tempo nem dele pegar parece que pararam a luta antes eu não me lembro exatamente como é que foi isso teve uma que ele estrangulou a primeira a primeira ele quedou passou de Nicante e finalizou tem uma muito monstro muito monstro eu falo pras pessoas o Margarida pra mim é um dos cinco melhores lutadores da história do Jiu Jitsu top cinco assim, dos cinco dos que eu vi lutar e botei a mão e vi assim, que deixava assim quem são os cinco? Roger Grace Leozinho Vieira Marcelinho Garcia Rafael Mendes e Margarida são os cinco caras que eu vi lutar porra e treinar e competir e eu ficava assim como cara? como que esse porra fez isso, cara? como que o Rafael Mendes porra, ganhou aquele ADCC 2009 com 19 anos daquele jeito como? como que o Margarida finalizou o Saulo ali agora o Saulo era o melhor da história o melhor da galera ali naquele momento pô, o Roger Grace cara, como que como que finalizou oito lutas no ADCC daquele jeito Roger era assustador entendeu? assustador, cara como que conseguia tomar o Roger começou tomando um atraso do Margarida numa luta depois pegou porra, Marcelinho Garcia daquele tamaninho como consegue fazer aquilo ali tudo que ele fazia de que mono e sem que mono exatamente e Leozinho Vieira porra, Leozinho Vieira era um nem que inventar ninguém como que ele aprendeu isso aqui quem que ele treinava com o Rafael Gurgel e com o Jacaré quem que ensinou isso aí pra ele não foi nenhum dos dois ele desenvolvia as técnicas aquela pegada de costas que ele planta a bananeira nas costas do cara volta com as pernas meu irmão se eu olhava o Leozinho Vieira lutar assim meu irmão ele lutou com o Marquer na DCC passando debaixo das pernas tá louco meu irmão pra mim são os caras que não é que são pra mim são os melhores caras a ter feito jiu-jitsu na história eu nunca vi nada daquilo aí o Rick eu não vi o Rick não sei não tenho noção não sei mas igual esses cinco pra me deixar de queixo caído e tem um agora que tá aí meu irmão que é o Michael Galvão é rapaz o que que houve naquela final você acha que ele se distraiu por um segundo não o Michael não se distrai cara ele tá sempre ligado o Michael é um prodígio do jiu-jitsu é talvez ele tenha é não vou dizer desmerecido que eu achei ele muito tranquilo não sei se a gente sim um problema que aconteceu até o pai dele me falou isso falou pô em todas as lutas ele tava por cima essa luta ele resolveu fazer guarda eu de fora não vejo isso como um problema porque a guarda do Michael é praticamente intransponível um moleque que é uma borracha né ele é forte igual um touro e uma borracha de flexível então não vi a possibilidade de tomar uma passagem de guarda ou de tomar um atraso ali mas aquela aquela encaixada de calcanhar que o Cade deu nele foi uma coisa muito no tempo e numa posição depois eu voltei pra ver a luta algumas vezes e dá pra ver que o Michael não via o próprio pé porque o Cade tava meio que no meio ali entre a cara dele e o pé então ele só sentiu tava debaixo do braço debaixo do braço entendeu então sim pode ter sido uma distração pode ter sido pode ter sido só o Michael sabe o que aconteceu eu acho que tem muitas conotações tem muitos fatores aí envolvendo uma final de ADCC gente pra cacete ele seria o mais jovem da história ele seria o mais jovem da história acabou que foi o Cade acabou que foi o Cade que é mais jovem do que o Rafael quando ganhou a primeira vez o Mica já é o mais jovem campeão mundial de kimono e uma meta que eles tinham era também ser o mais jovem campeão do ADCC tirou o título que era do Robinho Robson Moura o Robinho foi o mais jovem? foi até ele até ele ganhar ah no mundial de kimono de kimono ah então tá aí então ele tirou ali e agora o Cade é o mais jovem tirando o Rafael Mendes sim então assim não sei se foi uma distração não dá pra eu não consigo ver eu não consigo ver o Michael se distrairando foi o tempo certo o cara pegou é talvez tem que contar com o mérito do menino né sim porque a gente também não tá de brincadeira lutou pra caramba saiu de várias roubadas na ADCC e ganhou as lutas porra finalizou finalizou o PJ Bart que é duríssimo 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 tava dando um atraso nele pegou as costas dele conseguiu sair pegar o braço do PJ Bart os dois irmãos treinam aonde? treinam na Atos Headquarters lá em San Diego lá com André Galvão porra que irado treinam lá são muito bons são muito bons são muito bons e o Tai ganhou do Mika no who's number one championship ano passado numa luta controversa achei até que foi uma decisão ruim porque não foi aplicada a regra direito de amarração assim o Tai ganhou do Mika sendo 0x0 o Tai com duas punições o Mika com uma aí deram o resultado pro Tai porque disseram que a punição não define resultado pô mas se vocês puniram o cara duas vezes é pra nada é porque pra nada só pra chamar atenção não sei como se fosse chamada atenção não fez sentido pra mim a luta infelizmente foi muito ruim porque o Tai não quis entrar na guarda do Mika esperto ele mas usou a regra de alguma forma e foi uma luta de meia hora então foi sacar o pacacete e aí depois o Mika acabou lutando com o Tai na final do Mundial de Kimono esse ano ganhou bem ganhou bem ia pegar aquele braço ali se não tivesse acabado o tempo e agora ele perde pro Cage na final do do ADCC então assim tem essa essa rivalidade que já vem de juvenil de molequinho de infantil lá de trás o Mika já lutou com o Tai de Kimono lá na faixa azul ou verde que irado é maneiro é não vem história vem história já tem storytelling pro próximo ADCC tem isso vem de brother é exatamente exatamente então tá aí o Mika pra mim é um que é eu eu olho pra ele como o um possível all around do Jiu Jitsu Kimono sem Kimono o melhor da história pode vir a história ele tem 18 anos ele faz 19 anos mês que vem daqui na verdade semana que vem semana que vem acho que é 8 de outubro o aniversário dele é 8 de outubro 8 de outubro ele é um fenômeno assim e eu conheci ele assim né porque ele lutou não sei se você sabe que o Mika lutou fez uma luta quando ele era faixa azul acho que tinha 15 anos de idade ou 14 sei lá lutou com faixa preta lá de Manaus não sabia e quebrou o braço do cara que isso ele de azul ele de azul se eu não me engano tava de azul ou verde ou azul ele tinha 14 anos de idade ele quebrou o braço do moleque e o moleque duro tá faixa preta duro duro lá de Manaus e ali eu assisti o vídeo fiquei bem impressionado e fui ler os comentários né aí tô lendo os comentários fenômeno fenômeno esse moleque é o fenômeno o melhor do mundo fenômeno o moleque 14 anos aí eu fiz um comentário falei cuidado ao taxar um menino tão novo de fenômeno porque eu vi muito fenômeno ficar pelo caminho e não é mentira eu vi muito fenômeno ficar pelo caminho né e esse comentário acho que apareceu pro pai dele e o pai dele trouxe contato comigo e eu falei pô vai querer tirar satisfação não ele veio na maior educação ele falou pô gostei do que você falou ali e tal queria te conhecer e tal e acabei conhecendo eles em 2018 na pirâmide no mundial você tá brincando é e aí conheci eles e ali a gente começou a desenvolver um relacionamento uma amizade e aí eu comecei eu trabalhava com a minha marca Adaptogen lá nos Estados Unidos e falei vou patrocinar teu filho e comecei a patrocinar pela Adaptogen e dali a gente começou a conversar um pouco mais e o pai deles o Mel que é um cara muito assim muito cordial muito gente boa e porra assim muito humilde de perguntar o que você acha disso pra carreira do meu filho pô Vitor você podia me ajudar na carreira do meu filho e aí começou a fazer o trabalho de management com ele que irado a mentalidade desse cara é diferente né é muito 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 o cara viu o comentário o único comentário crítico meio que negativo talvez né mas ele viu como uma benção como uma coisa assim realmente teve muito fenômeno ficando pelo caminho esse cara tem razão deixa eu ver que esse cara ele me viu quem eu era também não era não era um curioso o que é um cara antifrágil se o cara é frágil pô como assim já sente as dores né não ele na boa veio conversou comigo numa boa super respeitador como é ele vem no Rio assim você sabe se ele tem agenda pra vir no Rio ah tem ele vai ter tem que trazer ele aqui vai ele é fantástico é uma mente fantástica é uma humildade muito grande e um cara que assim aprende com os próprios erros desenvolve coisas novas é aquele cara quebrador de paradigma ele 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 deu a faixa preta pros meninos muito novos foi muito criticado por isso mas os resultados estão aí então muita gente chamou de maluco agora chamou de gênio entendeu porque a diferença entre maluquice e genialidade é o resultado é o resultado então ele mostrou o resultado de maluco virou gênio é um cara interessantíssimo pra conversar muito legal sim MMA tem acompanhado tenho tenho acompanhado o que você acha das próximas lutas aí Charles e Islan a torcida muito grande pro Charles né cara porque é um cara com a raiz no jiu-jitsu é um cara que foi colocado na geladeira pra cacete também foi dado muito gelo nele muito gelo achavam que ele não ia chegar não é o campeão que o UFC gostaria de ter como o Jacaré não era o campeão que o UFC gostaria de ter como o Aldo teve que ser engolido por muito tempo concorda? concordo com tudo porque eles gostam do campeão tipo o Sage Northcutt bonitão abdômen de sarado boa hein cabelinho de porra barbie ali louco então é isso lá não arrumou nada depois chute rodado eles querem aquilo ali era o super saiyajin tomou um soco na cara do Cosmo de lacerou já era já era então eu quero muito não é porque eu quero sacanear o UFC não mas eu gosto da ideia de ter o Charles Brooks campeão que é o campeão por direito nesse momento mas quero ele consigo quero o Dana White botando cintura na cintura dele meu irmão e falar vai ter que me engolir agora não vou falar inglês não vou fazer o que vocês gostam eu vou ser como eu sou mesmo e é isso aí o Renan Barão não era o campeão que eles queriam tem uma galera que não é o perfil que eles querem e eles vão botando na geladeira vão tentando tirar da frente o Jacaré foi o que eles foderam com o Jacaré caralho rebentaram com o Jacaré foi o Jacaré acho que nunca chegou sequer no title shot quando era pra ele lutar conseguiram tirar a luta dele que ia ser com o Yoel não foi com o Yoel mas não foi pro title shot não foi pro title shot não foi aí o Romero ganhou aquela luta controvérsia sim muito controvérsia é verdade e o Romero disputou o título não lembro com quem acho que foi isso aí não tô lembrando o negócio de cabeça acho que foi com o Itaker e perdeu pro Itaker perdeu duas vezes isso aí duas vezes é esse mesmo mas o Jacaré lutar com outro cara que não era o Romero pelo título quem que tinha o título naquela época ali caralho não lembro o Whiteman é o Whiteman não não lembro não lembro não era o Whiteman não Luke Rockhold era o Luke Luke Rockhold que perdeu pro Bisping isso aí isso aí o Jacaré lutar com o Bisping Jacaré ia lutar se eu não me engano com o Bisping porra tá vendo aí Dan Henderson lutou se eu não me engano o cara o nego desenterrou Dan Henderson e ele arrancou e ele arrancou o olho do Bisping cara o Dan Henderson naquela luta não repetiu aquela marretada que ele dava voando porque criticaram muito ele da primeira luta que ele fez isso ele nocauteou o Bisping nocauteado ele deu-lhe um marretadão deu uma finalização ali brava mas bateu pra caralho no Bisping bateu pra caralho foi isso mesmo cara sacaré era o Jacaré então mas o jogo é esse irmão tá vendo você tem a visão do jogo de saber que o UFC vai usar as engranagens pra botar na cara do gol lógico eles tem o modelinho porque eles querem vender camisa querem vender pôster eles querem vender a imagem e qual é a imagem que ajuda mais? não é a do Aldo não é a do Charles do Bronx entendeu? então cara o manager de MMA tem que trabalhar mais do que além de casar apenas lutas sem dúvida nenhuma trabalha não sei não conheço esse mundo do management no MMA eu vejo alguns managers aí que são mais notórios pelos seus lutadores o Ali pois é o Ali que é o mais notório de todos eles mas eu realmente não sei o quão de envolvimento que tem ali o quanto de trabalho pela imagem do atleta que existe qual tipo de orientação que eles dão esses caras sabem os in and outs ali do UFC eles deviam realmente entendeu? ajudar os caras eu faço isso com os meus atletas e vou fazer agora um trabalho de imagem com alguns deles porque eu quero elevar o jogo via atleta se eu não conseguir via se o evento perder tempo para elevar o sarrafo eu vou elevar com o atleta e o atleta vai trazer o evento para cima como o Gordon fez com o ADCC fato quem trouxe o ADCC para cima foi o Gordon não foi o ADCC que trouxe o Gordon para cima não está entendendo? completamente elevar o sarrafo via atleta com imagem com trabalho de marketing bem feito estou investindo nisso na minha equipe de trabalho vamos ter algumas surpresas ainda social media tudo isso tudo tudo desde como o cara fala se veste se comporta se posta o momento de falar não sei o que a hora de desafiar a hora de pedir a luta tal de que forma com quem que chega com quem que entra com quem que está no córner tudo tudo dessa forma eleva o profissionalismo dentro do esporte entendeu? e eu acho que o evento tem que acompanhar se o evento perder tempo ele vai ter que estou vendo o que ele está fazendo vou pedir para todos os atletas fazerem isso aí já eleva o sarrafo entendeu? coisa simples porra uma luta casada num BJJ Stars por exemplo não pode ter duas caras de branco tem que ter um de preto e um de branco e um de branco e um de azul entendeu? mas não pode ter duas caras de preto ou dois caras de branco ou dois caras de azul porque confunde o movimento então tem que ter isso tem que ter visualmente tem que estar mais agradável o BJJ Stars é um evento que está indo muito bem a regra é diferente da IBJJF? é adaptada não tem vantagem não tem vantagem tem algumas coisas ali e tem por exemplo uma regra nova que entrou agora se os dois atletas estiverem 50-50 ali não tiver ataque vão estar em pé não sei o que umas coisas para diminuir aquele embolo desnecessário e ficar aquela coisa monótona eu acho assim o Jiu Jitsu principalmente de kimono nunca vai ser um esporte mainstream nunca vai ser um esporte assistido por pessoas que não fazem Jiu Jitsu concordo e eu não acho que a gente tem que perder tempo com isso em tentar transformar o Jiu Jitsu num esporte agradável para as massas que nunca vai ser o Jiu Jitsu se perdeu muito nisso sim o Jiu Jiu Jitsu se perdeu demais nisso tira isso tira aquilo para ficar mais interessante não pode mais catada de perna agora não pode mais encostar da cintura para baixo não pode pegar na faixa não pode não sei o que e não pode passar a cabeça um monte de regra para poder aí diminui o tempo foi para 4 minutos cara vamos ser o Jiu Jitsu e não foi para o meu stream e nunca foi e ficou pior exatamente acabou ficando pior é olímpico é elite da olimpíada mas é para quem gosta de judô sim por exemplo teve uma olimpíada teve olimpíadas em que o pessoal do leste europeu começou a superar os japoneses com a descartada de perna e tal então vamos tirar isso que os japoneses precisam voltar a ganhar é muito doido assim é muito doido então eu não acho que você deve mutilar o esporte para agradar o grande público simplesmente convença-se de que o seu público é o seu público e trabalhe o melhor para continuar mantendo fidedigno esse público eu acho que o jiu-jitsu está nesse caminho dá para fazer algumas coisas os eventos o Beach and Stars é um evento que está na vanguarda disso aí está fazendo um excelente trabalho o FEPA o Renatão e o Asbeck o pessoal faz um trabalho muito bom lá em São Paulo está levando a próxima edição para o Pacaembu com lutas muito boas a luta principal vai ser não vou falar porque não sei eu já sei já está fechado e assinado o cara vai largar aí o cara vai largar não posso falar mas acredito até que nessa semana eles vão estar anunciando mas já tem alguns caras aí anunciados vai ser um evento do cacete e eu acho que eles conseguiram colocar o jiu-jitsu pelo menos para a comunidade de jiu-jitsu de uma forma até mais interessante então um tatame grande acho que tem 12 por 12 ou 13 por 13 metros é um tatame grande mesmo a regra está adaptada mas está beleza o evento está cada vez melhor a segunda foi o who's number one lá no flow grappling eles começaram muito mal e porcamente depois começaram a adaptar melhor pararam com o negócio de palco porque palco é uma estupidez do cacete palco o que o tatame no palco não pode ser numa altura porque ninguém cai se machuca mas o UFC é cercado ninguém cai mas isso é muito claro os caras fizeram todo mundo até hoje tem evento eu faço muita análise de evento eu falo começou porra de palco querendo cair morrer cair de cabeça pois é eu falo milhão de vezes mas eu continuo querendo fazer porque é melhor o público que está cagando o público que quer ver a luta não cair do tatame e continuar o ideal seria uma nata de tatame no chão para nem degrau ter seria o ideal para não ter esse problema tipo comitê mesmo ali no chãozão mesmo e pronto mas tem que ter uma altura mínima que já atrapalha o cara mas não vai cair de cabeça porque não é alto mas torce o pé pisou em falso fora torceu o pé acabou a luta o cara fica dois meses no gelo entendeu mas assim de todas essas situações eu acho que o BJ Stars está bem na vanguarda de fazer um trabalho muito bom e está fazendo um trabalho muito bom alguns outros eventos saindo aí e começando e tal e a gente podendo dar mais oportunidade para mais lutadores e aí as bolsas subindo reconhecimento aumentando o BJ Stars é um evento que paga 100 mil reais para o campeão do GP que irado 100 mil reais é uma bela de uma grana para você ganhar um GP de três lutas o Mikael Galvão ganhou o último ele foi campeão ele ganhou do Leandro Loh na primeira luta na segunda luta ele estava com o Maurício Oliveira estava até perdendo porque tomou uma raspagem mas o Maurício machucou o joelho teve que operar o joelho infelizmente operou está voltando aos treinos graças a Deus é um menino muito bom muito fera é uma luta que tem que acontecer Mikael Galvão e Maurício Oliveira e a final foi contra o Hulk contra o Lucas Barbosa e ele finalizou o Lucas Barbosa faltando sei lá 30 segundos para acabar a luta aí ele ganhou o GP com 100 mil reais e ainda ganhou 10 mil reais da finalização da noite então o menino de 18 anos saiu com 110 mil reais naquele dia demais né demais fantástico um dia de trabalho um dia de trabalho para um dia de apresentação o trabalho está vindo o processo exatamente o processo está claro que é feito mas eu digo assim até ontem era uma medalha sim era uma medalha era uma medalha incluindo todo o processo exatamente eu fiz várias lutas casadas porra 500 reais é isso mil reais caralho o cara meteu 120 mil reais 110 mil reais em MMA hoje nacional você está louco esquece não chega perto o Atan falou lutei aí três edições do evento nacional ganhei 3 mil reais 2.800 fiz os exames as ressonâncias sobraram 200 olha só antes do cara ir para o UFC pelo amor de Deus campeão do glory olha isso e um craque um bicho vai meter a porrada na Adesanya não vai não cara é o Adesanya é um bicho esquisito é esquisito mas a torcida é toda para o Poatã eu acho que a vantagem hoje ainda é do Poatã porque vai ser uma luta de kickboxing falar hoje MMA Adesanya não vai virar o wrestler não vai a porrada vai comer em pé e se ele se arriscar botando a cara perto do joelho do Poatã você está doido não esquece então o Poatã foi um bom exemplo do que a gente estava falando aqui anteriormente de gerenciamento de carreira eu lembro que quando eu liguei para o joinha falando o Poatã está no Rio me ajuda pede para o cara vir aqui ele falou assim não beleza o cara vai aí vocês vão trocar uma ideia e tal agora torce por ele que eu estou querendo um atalho o cara tem uma boa história com o campeão isso há muito tempo e conseguiu fazer o atalho o cara fez três lutas e está no cinturão porque ele tem uma história imagina o countdown desse evento o homem que nocauteou o Adesanya e ganhou duas vezes dele no kickboxing tem história tem venda eu acho que tudo é ver você com o seu trabalho no grappling no jiu-jitsu começar a botar esses moleques para fazer história fazer aquela o roteirinho construir a historinha ali o storytelling é tudo é tudo tem razão a galera ainda está achando que a gente está no mundial do Tijuca tênis clube esquece essa porra hoje tem história hoje tem rede social o cara quer acompanhar o seu treinamento o cara quer ver o que você está comendo o cara pega o enredo daquilo ali vê aquilo ali meu irmão isso vende muito é verdade mesmo caralho é esse caminho aí não é meu irmão é esse caminho aí total quando isso chegar na cabeça do pessoal das grandes equipes de jiu-jitsu acho que vários já devem ter não estou pensando na frente de ninguém mas quando isso se massificar eu acho que vai ficar muito mais irado é o que você falou você não vai botar o jiu-jitsu no mainstream você vai pegar uma variação do jiu-jitsu que hoje é o grappling hoje é o ADCC e vai fazer isso acontecer mas é isso mesmo se quiser que o Fure aí você tem as franquias que você tem o ADCC você tem o BGJ Stars você tem a IBGJF o Mundial e tal você tem várias histórias para contar é como se fosse assim as ligas diferentes e tal e você vai ver os atletas mais dominantes e aquilo que está dando mais resultado e eu acho muito bom por exemplo o ADCC como aconteceu eu tenho certeza que abriu os olhos da confederação da Federação Mundial da Federação Internacional para poder mostrar que a gente levou o sarrafo aí agora é com vocês foi um show tipo Pride foi tipo Pride foi tipo Pride telão foi lindo demais o mais engraçado foi muita gente reclamando que essa mulher gritando igual a louca chamando os caras a mulher do Pride não que essa mulher não sei o que não dá para entender a grata para o meu irmão a Lênin Hart essa mulher fez história no Pride você está louco a gente ali estava eu Braulio e Demian meu irmão foi muito marido foi demais troca de ideia máxima encontrou a Arona encontrei com a Arona tiraram o cara de Itacoatiara encontrei com a Arona é pode crer encontrei ele como ele mora em Itacoatiara eu moro em Piratininga tem um shopping no meio do caminho encontrei ele nesse shopping falei fala Ricardo vai lá quando não tem mais história para contar repetir a mesma coisa falei como assim não tem cara você tinha que trazer ele aqui para ele falar a impressão dele do ADCC ele que é um puta do campeão do ADCC falou meu irmão eu tenho uma história para você eu quero que você me dê meia horinha de história do ADCC o que você viu lá o que te chamou a atenção como é que foi como é que não foi porque meu irmão o Arona chegou lá na academia chegou lá no Carso de faixa roxa magrinho de Anaruama né porra com o Tubarão chegou lá na academia meu irmão magrinho tomando pau de todo mundo meu irmão um ano e meio depois estava ganhando a ADCC tamanho de um monstro meu irmão derrubando todo mundo finalizando o Jeff Monson batendo em todo mundo o ganho do Maquer tá louco tá louco o cara que tem essa tem história para contar mesmo as histórias que ele tem para contar são as melhores o cara ganhou do Vanderlei no auge do Vanderlei as lutas dele na seletiva da ADCC aquele salto do tigre que ele deu nas pernas de quem hein Luiz Carlos do Beto Leitão cara do Wrestling aí porra que salto que porra que troço lindo aquilo ali meu irmão entendeu tem muita história para contar o Arona é um casca grossa do cacete um cara super gente boa teve uma seletiva interna lá né ele é a Mauri né teve essa briga ele falou foi sinistro tava lá foi boa tem sido filmada essa porra é foi boa só para quem estava lá dentro puta merda aquilo ali foi coisa doida coisa doida Vitão quer deixar um recado para a galera aí irmão não meu irmão agradecer a oportunidade de estar aqui com você e porra trabalho excelente eu sou fã pra caraca assisto tudo você consegue arrancar as coisas dos outros são maneiras pra caramba e é isso meu irmão quem acha que o jiu jitsu ah meu irmão estamos só começando o jiu jitsu está só começando eu tenho certeza que federação ADCC os eventos de luta casada esses eventos particulares vai tudo crescer cada vez mais vai ficar cada vez mais interessante os heróis da luta do jiu jitsu estão em formação estão em formação não desistam do que vocês amem do que vocês amam porque se vocês amam o jiu jitsu ele vai só crescer acredita nisso seja o melhor no que você está fazendo procura ser a referência como a gente falou aqui e não pense que pô é um mercado saturado não nada disso não existe saturação pra competência é isso entendeu se você é competente é bom no que você faz sempre vai ter mercado sempre vai ter mercado é isso porra Vitão obrigado cara a casa é sua se tiverem outros eventos se tiver pelo rio entre em contato quiser comentar alguns eventos se tiver junto com o Mel que aqui 102 aqui pra gente fazer uma resenha vamos na hora que você quiser foi um prazer receber você aqui prazer todo meu e que seja só o primeiro de vários encontros fechadíssimo tô junto contigo obrigado valeu bom demais tchau 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 tchau